Bom dia a todos os servidores e colaboradores da Agência Nacional de Energia Elétrica e a todos que encontram-se presentes e aqueles também que acompanham esta reunião pública ordinária da Diretoria da ANEL em nosso canal na internet. Sejam muito bem-vindos a esta reunião pública ordinária da Diretoria da ANEL. Cumprimento o colegiado que hoje está completo, iniciando com o doutor Elvio, doutor Ricardo, doutor Fernando e doutora Agnes, sejam muito bem-vindos e um muito bom dia a todos. Saúdo o nosso subprocurador, doutor Eduardo Estevam, e também o ilustre secretário-geral, Carlos Eduardo Lima. Como já dito, temos o quórum de cinco diretores, portanto, estamos aptos a deliberar. Declaro aberta a sessão da décima reunião pública ordinária da Diretoria da ANEL do ano de 2023. Senhoras e senhores, temos aqui alguns comunicados importantes a fazer. Inicialmente destacar que foi confirmada pela Agência Nacional de Energia Elétrica que a bandeira tarifária continuará verde ao longo do mês de abril de 2023. Registramos condições favoráveis para a geração de energia elétrica no país e que essa sinalização representa que não haverá custo adicional nas contas de energia elétrica dos consumidores. Cenário que, como já dito, resta confirmado durante o mês de abril de 2023. Destaco também alguns fatos marcantes da Agenda da ANEL ao longo da última semana. No período de 27 de 03 a 29 de março, gostaria de, desculpe, até o dia 30 de março, registrar que eu, diretor-geral da agência, estava em missão internacional. A oportunidade em que tivemos uma agenda bastante intensa no Reino Unido, inicialmente com uma visita à Ofgem, o regulador de gás e eletricidade do Reino Unido. Como já antecipado aqui a todos, a ANEL atualmente possui um memorando de entendimentos com aquela agência reguladora. Tivemos discussões bastante relevantes a respeito dos cenários de integração de renováveis, de segurança do mercado livre, liberalização de mercado e outras práticas. Como também estamos alinhavando o intercâmbio de servidores da agência e também da Ofgem nas respectivas agências. Também destacar que, no dia 28 de março, nós participamos de um evento na Embaixada do Brasil, denominado Tendências e Oportunidades de Mercado no Brasil, Líder Mundial em Energia Renovável e Oportunidades de Negócio no Brasil. Esses eventos, ambos, ocorreram na Embaixada do Brasil em Londres. A iniciativa confirma a importância estratégica e oportunidade de compartilhamento de experiências internacionais. Também com esta agenda, a pedido do Ministério de Minas e Energia, nós fizemos a representação do Estado brasileiro em Berlim, na Alemanha. Naquela ocasião, o Ministro de Estado de Minas e Energia foi convidado para participar do evento. No entanto, em função da viagem que iria ocorrer para a China com o senhor Presidente da República, o Ministro de Estado não conseguiu planejar-se para ir. Dessa forma, solicitou que nós fizéssemos um ajuste na nossa viagem, a qual atendemos com grande honra e privilégio, a representação do Ministro de Estado de Minas e Energia. Naquela ocasião, participamos do evento Berlim Energy Transition Dialogue, conferência internacional que discutiu os desafios da transição energética global, focado em discutir estratégias para a transformação inteligente dos sistemas energéticos ao redor do mundo e os caminhos para a neutralidade climática. Este evento reuniu mais de 60 países e foi sediado no Ministério de Relações Exteriores, em Berlim. Na quinta-feira, também no mesmo dia, participamos do evento Transição Energética e Reindustrialização Sustentável Experiência Brasileira, que aconteceu na Embaixada do Brasil, em Berlim. Por fim, no dia 31 de março, a ANEL participou do Seminário de Atração de Investimentos e Divulgação dos Leilões de Abertura de Mercado e Transmissão de Energia, que aconteceu na Embaixada do Brasil, em Madrid. Em todos esses três eventos, nós contamos com a participação honrosa dos embaixadores do Brasil, no Reino Unido, em Berlim e também em Madrid. Também gostaria de destacar que, no dia 28 de março, a ANEL participou do Fórum de Iluminação Pública, o evento promovido pela Associação Brasileira de Concessionárias de Iluminação Pública, a BESIP, abordou, entre outros temas, a modernização do setor de iluminação, do impacto para a população e a transição para as cidades inteligentes. Este evento, representando a diretoria colegiada da ANEL, foi representado pela diretora, muito brilhantemente, diretora Agnes. Também destacar que, no dia 29 de março, o Comitê Permanente para as Questões de Gênero, Raça e Diversidade do Ministério de Minas e Energia e Entidades Vinculadas, COGEMEV, promoveu o primeiro seminário de Planejamento Estratégico para a Gestão de Diversidade, Equidade e Inclusão. Evento esse que ocorreu no auditório da ANEL. A finalidade do evento era discutir iniciativas para impulsionar a liderança feminina nos setores de energia e mineração. Representando a diretoria colegiada da agência, o diretor Ricardo Tille representou a diretoria colegiada da agência. Também na quarta-feira, dia 29 de março, a ANEL divulgou, um fato bastante celebrado por todos nós, que a qualidade dos serviços de distribuição de energia elétrica alcançou, em 2022, o melhor resultado da série histórica acompanhada desde o ano de 2000, conforme apontam os indicadores DEC e FEC apurados pela agência. Ambos os indicadores registraram seus menores valores em 2002, também ficando abaixo dos limites definidos pela agência. Ao longo do ano de 2022, o serviço de fornecimento de eletricidade permaneceu disponível por 99,88 do tempo, na média do Brasil. Então, registro com muita alegria esses números, porque eles trazem duas informações importantes. A primeira, que nós estamos conseguindo levar a eletricidade a quase a totalidade da população brasileira, 99,8% das famílias têm acesso à eletricidade, e agora, além de ter o acesso, um acesso que tem melhorado em qualidade continuamente. Também destacar aqui, que no dia 29 de março, a ANEL participou da edição de 2023 do evento Agenda Setorial, promovido pelo Canal Energia. O tema desta edição foi Perspectivas com o Novo Governo e Evolução do Mercado. O evento contou com cinco painéis que trataram de pautas relacionadas ao consumidor de energia, ao cenário político, segurança de mercados e outros assuntos pertinentes à agenda do setor elétrico. Esse importante evento do setor elétrico brasileiro contou com a participação do diretor Elvio Guerra e também da diretora Agnes. Também, na movimentada quarta-feira, dia 29 de março, a ANEL participou da segunda reunião do Fórum de Governança de Dados, uma iniciativa do governo digital, do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. O objetivo é impulsionar a cultura da governança de dados no setor público, especialmente no Executivo Nacional. Bem, feitos os informes do dia, solicito a avaliação dos ilustres diretores de liberarmos a ata da nona reunião pública ordinária da diretoria do ano de 2023, que fora realizada em 28 de março deste ano. Se todos concordam com os termos da ata, permaneçam como estão. Peço a... Venha ao senhor secretário que registre a minha ausência nessa reunião e, por óbvio, a minha abstinência na não aprovação do... Abstenção, desculpa, abstenção. Declaro aprovada a ata da nona reunião pública ordinária da diretoria do ano de 2023. Solicito ao secretário-geral que, por favor, anuncie os processos com pedidos de preferência e os de sustentação oral e a ordem de julgamento definida por esta presidência. Bom dia, senhoras e senhores que nos assistem presencialmente e também pelo canal da ANEL no YouTube. A pauta desta décima reunião pública ordinária da diretoria foi publicada na internet na última quinta-feira, dia 30 de março, contendo exatamente 52 itens. Os itens 8 a 52 correspondem aos itens de bloco e, para esses itens, os votos e atos foram disponibilizados previamente em nossa página na internet quando da própria disponibilização da pauta definitiva de julgamento. Informo que foram retirados de pauta os itens 5, 13 e 26. E há pedidos de sustentação oral para os itens 1, 2, 3, 4, 7, 13 e 14. Dessa forma, a ordem de deliberação definida pela presidência será iniciada pelos itens que compõem o bloco e, em seguida, passa-se a deliberação dos itens 2, 3, 1, 7, 6, 4 e 14. É o que se tinha a abordar, senhor presidente. O 13 também foi retirado de pauta. Ah, tá. Perfeito. Na sequência dos processos, o secretário citou que teria sustentação oral, mas, na sequência dos processos, ele retirou. Bem, agradeço ao senhor secretário-geral e submeto aos senhores diretores os itens do bloco para julgamento. Antes de passar para a deliberação dos itens do bloco, eu só queria fazer uma pequena retificação do dispositivo do item 32. Em que eu seri duas determinações, tendo em vista ter sido identificada uma inadimplência em nome da empresa que está tendo suas características técnicas alteradas. Então, eu só vou ler aqui o dispositivo, como ele ficou. Diante do exposto e do que consta nos processos 48.500.00.3467.2021.30 e 48.500.00.3468.2021.84, voto por 1. Emitir resoluções autorizativas conforme minutas anexas para alterar as características técnicas da UTE, UTX Amajari e UTX Pacaraíma e autorizar a implantação do sistema de transmissão de interesse restrito das referidas centrais geradoras termoelétricas. 2. Determinar a usina Chavantes S.A. que regularize sua situação de inadimplência registrada no cadastro de inadimplentes do setor elétrico administrado pela ANEL no prazo de 15 dias contados dessa decisão. e 3. Determinar que a Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, SFF, acompanhe a regularização da citada inadimplência e adote as medidas cabíveis caso a situação permaneça. Feito o registro de retificação da diretora Agnes... Eu aprovo os itens do bloco. Eu também aprovo os itens do bloco. Eu aprovo os itens remanescentes do bloco. Eu aprovo o bloco. Eu também aprovo os itens remanescentes do bloco e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu pela aprovação dos itens do bloco referentes à décima reunião pública ordinária da diretoria do ano de 2023. Solicito ao senhor secretário-geral que, por favor, apregoe o primeiro item para o julgamento. Item 2, processos 48.500.00.68.80.2022, dígito 37 e 48.500.00.76.73.2022, dígito 8. Assunto. Resultado da revisão tarifária periódica de Energiza Mato Grosso do Sul, distribuidora de energia SA, EMS, a vigorar a partir de 8 de abril de 2023 e definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, o DEC, e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, o FEC, para o período de 2024 a 2028, após análise das contribuições recebidas na consulta pública nº 61, de 2022. O diretor relatou, Ricardo Tille, e informa que há um pedido de sustentação oral para este item. Bom dia, senhores diretores, senhora diretora, secretário, procurador. Bom dia a todos aqui presentes e todos aqui nos acompanham no YouTube. O contrato de concessão de distribuição nº 1, de 1997, que regula a exploração dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área de concessão de energiza Mato Grosso do Sul, distribuição distribuidora de energia SA, EMS, estabelece-se 8 de abril como a data de realização da revisão tarifária periódica da concessionária. As metodologias aplicáveis nas revisões tarifárias periódicas das concessionárias de distribuição de energia elétrica estão contidas nos módulos 2 e 7 do procedimento de regulação tarifário PRO-RED, que trata do cálculo da revisão tarifária e estrutura tarifária. Em 13 de dezembro de 2022, a diretoria colegiada decidiu instaurar a consulta pública CP-061, de 2022, com o objetivo de discutir com a sociedade a proposta de revisão tarifária da energia do Mato Grosso do Sul no período de 14 de dezembro de 2022 a 17 de fevereiro de 2023, com a realização de audiência pública em Campo Grande no dia 2 de fevereiro de 2023. Mediante a nota técnica nº 15, de 2023, de 13 de março, a superintendente de regulação do serviço da distribuição SRD informou à SGT a apuração das perdas na distribuição da energia do Mato Grosso do Sul. Já os valores para a composição da base de remuneração foram informados pela superintendente de fiscalização econômica e financeira SFF-ASGT por meio do Memorando 51, de 14 de março de 2023. No dia 28 de março de 2023, foi realizada a reunião virtual com representantes do Conselho de Consumidores da Energia do Mato Grosso do Sul, sendo apresentada na ocasião proposta do cálculo preliminar. Em 29 de março de 2023, a superintendente de regulação do serviço de distribuição por meio da nota técnica nº 29 apresentou o resultado dos cálculos de contribuições recebidas no âmbito da CP61 de 2022 e apresentou proposta para fixação dos limites para indicadores de DEC-FEC dos conjuntos de unidades consumidoras da energia do Mato Grosso do Sul para o período de 2024 a 2028. A proposta final da revisão tarifária foi encaminhada à Energia do Mato Grosso do Sul e ao seu Conselho de Consumidores em 31 de março de 2023. O resultado da revisão tarifária periódica proposta pela SGT está consolidado na nota técnica 52 de 2023. No mesmo dia, a SGT, em conjunto com a SFF e a SRD, emitiu nota técnica nº 58 de 2023, que apresenta o relatório de contribuição de consulta pública nº 61 de 2022. Em 3 de abril de 2023, segundo o cadastro inadimplente administrado pela superintendente de administração financeira, a SAF, a Energia do Mato Grosso do Sul encontra inadimplente com as suas obrigações intersetoriais, o que possibilita o reposicionamento de seus níveis tarifais. Haja visto o dispositivo no artigo 10 da Lei nº 8631, de 1993, com redação dada pela Lei nº 10.848, de 15 de março de 2024. É o que se tem a relatar. A sustentação oral será realizada pela Sra. Rosimeire Cecília da Costa, representante da Associação do Conselho Nacional de Consumidores de Energia Elétrica, CONACEN. A Sra. dispõe de até 10 minutos. Bom dia a todos e todas. Cumprimento esse colegiado na pessoa da doutora Agnes, que torna o ambiente não equilibrado, mas pelo menos florido com a nossa presença feminina. Venho aqui, mas não como presidente do Conselho Nacional, mas como presidente do Conselho de Consumidores aqui da área de concessão da Energiza no Mato Grosso do Sul. Esse aqui é o nosso conselho. Eu sou presidente. Temos ali representantes da indústria, do comércio. nosso representante do poder público é a defensoria pelo nível de preocupação que anda assolando o nosso mercado. O mercado da Energiza no Mato Grosso do Sul é quase um milhão e cem. Isso, a grande maioria, é residencial. Então, nós viemos aqui um pouco falar sobre a baixa tensão. Esse é um slide que a gente traz uma apresentação para dizer do quanto da tarifa líquida nós estamos evoluindo. Na quarta revisão tarifária do processo, em 2018, nós experimentamos um custo de distribuição, que é o nosso objeto aqui, 33,9%. No reajuste da EMS em 2022, esse custo da operação subiu para 40,9%. E agora, no processo de revisão tarifária em 2023, que nós estamos aí trabalhando essa base para ela ser imputada nos próximos quatro anos, ser revisitada no quinto, em 27, a gente experimenta aí um valor também na ordem de 40% do custo da distribuição. E veja, todo esse processo que a gente traz para vocês, eu só chamo a atenção do que aconteceu em 2018, que foi muito interessante. O CEDE era 12,6% e os encargos somavam ali 15%. A gente experimenta, no reajuste de 2022, um impacto de quase 34% e a mesma situação ocorre agora. Então, nós estamos com encargos setoriais, com o CDE, impactando muito o consumidor da EMS. E aqui a gente traz a novidade, esse reposicionamento que foi discutido aí, três reuniões para trás. Então, nós iniciamos toda a nossa conversa junto com o Anel, prevendo aí uma redução de 3,7%. E muito esperançosos, nós, do Mato Grosso do Sul, de que a gente fosse homologar aqui uma tarifa que ficasse em um ponto percentual. Mas não é a nossa realidade. Nós temos aí um efeito na parcela B de mais 3,24. Então, tudo aquilo que a gente conseguiu reposicionar de Itaipu, de Angra, se perdeu no espaço. Os financeiros acabaram imputando mais 0,74. E aí a gente teve, na abertura inicial, uma previsão na média de 8,98. Agora, no final, 9,26. Essa diferença, na nossa análise, de tudo que a gente conversou, ela está fora do PRO-RETE. O submódulo 2.1 diz que o período de referência é aquele efetivamente acolhido. Então, são uns 12 meses antes. Então, a gente tem uma estimativa muito provocada. por próximos slides, nós vamos deter sobre esse assunto. Aqui, a gente traz o nosso grande problema. Acho que a EMS inaugura, todo ano, a pior fase para essa agência. Porque o nosso índice homologatório, nós vamos dizer, Light 4, Enel Rio 7. O nosso, nós vamos dizer daqui a pouco, porque essa casa vai homologar. Mas, logo em seguida, eu não tenho a mesma história. Então, assim, nós inauguramos sempre, ficamos ali ranqueando os inícios do ano como a maior tarifa praticada no Brasil. Naquelas que começaram. Então, o nosso processo de reajuste, o GPM, na nossa análise, é acima da realidade. Mas nós temos que fazer o quê mesmo? Pacta, assunto, servanda. Toda vez eu venho falar aqui, porque sou advogada. Então, os contratos devem ser respeitados? Sim. Por que o ProRet está fazendo essa estimação? Então, sim, nós também queremos saber dessa realidade. Então, veja, o GPM e o IPCA acumulam ali um valor importante. Aqui, nós chegamos nesse valor do megawatt 862, que é a base dessa revisão. Então, assim, no nosso entendimento, é bastante salgado para o consumidor. E veja, naquele 1,1 milhão, nós temos uma extensão territorial que castiga o somato grossense. Nosso estado é muito grande, com poucos consumidores dividindo esse condomínio. E nós temos aí, mais para frente, vamos falar do que é que impacta mesmo. E aqui, nós trazemos isso para dizer que o Grupo Energiza faz o dever de casa. Então, os investimentos por segmento, o ganho total de 2021, o que vem sendo acumulado, é importante. Eu acho que todos nós trabalhamos, e o Brasil é esse país capitalista, é para isso que a gente trabalha. Mas a gente precisa ver se também, do lado da população, não teria que ter um equilíbrio econômico-financeiro. Porque, assim, o que vai impactar é um investimento importante feito pelo grupo em geração distribuída. Isso foi uma coisa que a gente prestou atenção no balanço publicado na semana passada. E aqui, aquele slide lá que eu disse que a gente ia comentar, olha o impacto do IPCA, do IGPM, e pessoal, material, serviços de terceiros e outros, a empresa está fazendo o seu serviço de casa. Então, assim, ele não tem oscilação. Veja que ele começa lá em 2018, impactando em 5,7, tem uma redução de 5, depois uma redução de menos 7,7, para mais, e agora 4,8% menos. Então, assim, a empresa está fazendo o seu dever de casa, mas, de outro lado, o consumidor está sendo muito impactado. O nosso contrato é o antigo, impactado pelo IGPM, e o acúmulo de 2017 até 2022 soma 61,21%. É importante a gente pensar da capacidade econômica dos moradores da área de concessão, lá no Mato Grosso do Sul, de honrar com esses percentuais bastante importantes. É o sistema, é o modelo. Então, aqui, nessa quinta revisão da EMS, a gente tem mercado livre mais cativo, experimentando aí uma comparação de 2013, um input em 2018 de mais 19%, e agora, em 23%, cresceu 12%, menos que na última revisão, mas cresceu. E a base líquida, senhores, é aquilo que eu dizia para vossas excelências. Nós temos um Estado com uma extensão continental, nós temos poucos consumidores, e veja o que está acontecendo. Nós temos um investimento para fortalecer a rede de 81%, enquanto o mercado não experimenta essa situação. Então, nós temos uma base de remuneração a ser dividida, que acaba impactando no que a gente vai homologar daqui a pouco. Então, um resumo aí da parcela B, inicialmente, no nosso processo, a gente começou com boas notícias, variações negativas de 2,4%, 8,5%, 0,6%. Enfim, mas o que a gente conseguiu aproveitar, o que foi dito na audiência pública realizada em 2 de fevereiro, agora, de 2023, infelizmente, ela não se consumou. Então, o processo de reajuste por GPM, na nossa avaliação, é acima da realidade? Não. É o processo de Selic, aumento de Selic. Mas será que não seria a oportunidade de a gente compensar? Então, a gente tem depreciação maior, nós tivemos remuneração maior e aumento da base líquida. E, por fim, essa novidade, que é o sistema de compensação atribuído pela Lei 14.300. Essa novidade que veio impactar a nossa tarifa em 1,61%, e, na receita requerida, R$ 58,9 milhões. E agradeço o senhor, doutor Tilly, porque a equipe especialista Leonardo, que esteve conosco esse processo todo desde dezembro, disse que alguns pedidos não foram aceitos, mas, mesmo assim, esse impacto, a gente precisa verificar como ele se dá, porque nós temos muitos pedidos desde outubro, novembro, dezembro. Vários deles não foram efetivados e estão impactando a nossa tarifa como se assim o fossem. Então, a gente traz esse resumo para que essa casa analise. Nós temos aí um tempo para pedido de reconsideração, inclusive para olhar a nota técnica que está sendo disponibilizada para os consumidores na base. De novo, nós temos aquele aumento de R$ 58 milhões, nós temos um aumento de 1,3%, que é a sobrecontratação. E aí, nos financeiros, vem a nos dizer assim, olha, esse processo está sendo mitigado em 5,74%. Mas esse valor de R$ 210 milhões já é do consumidor, já é uma decisão judicial. E ele entra como se fosse uma compensação promovida pelo esforço. É, pelo esforço do judiciário, porque ficamos pagando 20 anos uma situação inconstitucional. E só estamos devolvendo para os consumidores 5 anos, infelizmente. Então, assim, nossa conclusão é, solicitamos dessa colenda diretoria que o PRORET submodo 2.1 seja efetivamente respeitado, assim como nós respeitamos o IGPM e queremos que ele acabe por fim em 2027, quando nós assinaremos a nossa carta de alforria. Está certo? Então, assim, se fosse ao contrário, se estivesse entrando bastante consumidores na nossa área de concessão, será que o efeito seria o mesmo que a agência deve ter se debruçado para tomar essa decisão? Mas a gente olha a capacidade econômica e financeira do nosso consumidor em razão da essencialidade desse serviço. Não fazemos nada mais nesse país e no mundo sem energia. Muito obrigada. Procuradoria. Muito bom dia, senhoras diretores, senhores diretores. Esse aqui é um caso de revisão tarifária periódica. E, normalmente, como é o caso aqui, não há uma questão jurídica, porque o que se analisa, basicamente, é o cumprimento tanto do PRORET quanto do contrato de concessão que disciplinam essa modalidade de reequilíbrio do contrato de concessão. Eu agradeço também a sustentação feita pela representante do Conselho de Consumidores. E o único ponto que foi colocado ali como, talvez, um descumprimento do PRORET é que a Procuradoria não teria condição de avaliar nesse momento se, realmente, não foi cumprido o PRORET. Mas, ao fim e ao cabo, o que se discute é o cumprimento dos normativos que já são pré-estabelecidos. Então, assim, não há uma questão jurídica propriamente dita, porque, basicamente, o que se tem que fazer é um cálculo. Então, sendo um cálculo, uma questão eminentemente técnica. Então, a Procuradoria não vai se manifestar conclusivamente, tendo em vista que não há uma questão jurídica a ser enfrentada. Eu queria agradecer a participação da Rosimeira, que é sempre atuante, em defesa do direito do consumidor, e dizer para ela quanto à questão colocada do PRORET. Isso foi muito debatido aqui na revisão da Enel Rio. A diretoria foi muito atuante. Isso é uma discussão muito primente no modelo do setor hoje. O impacto da geração distribuída está tendo não só na questão do subsídio, mas também nos efeitos que traz para a distribuidora, no mercado da distribuidora. Acho que isso está muito bem colocado. Acho que a agência entendeu como justa e oportuna tirar uma foto da revisão tarifária, tirar uma foto daquele momento do mercado e não da média dos últimos 12 meses. Acho que isso foi bastante debatido aqui na semana passada. E os demais pontos colocados pela Rosa, o Leonardo vai fazer uma apresentação, o Leonardo da SGT vai fazer uma apresentação que vai trazer luz à metodologia e à maneira que foram aplicados os cálculos. Bom dia a todos. Então, venho em nome da Enel apresentar aqui o resultado final da revisão tarifária periódica da Energia Examato Grosso do Sul, processo esse conduzido não apenas no âmbito da SGT, mas também de outras supertendências, SFF, SRM e SRD. Então, conforme já antecipado pela Rosimeira, o efeito médio para o consumidor aqui previsto é de 9,28%. Efeito ex-decorrente da variação dos itens de custo mostrados lá do esquerdo do gráfico. Os itens de parcela A contribuem com 3,77%, parcela B, 0,83%. Financeiros, desculpe, financeiros 1,32% e retirada dos financeiros anteriores, no caso, aqueles colocados na tarifa na RTE, realizada em julho do ano passado, com 3,36%. A gente sempre destaca que esse efeito médio de 9,28% não é igual para todos os consumidores. No caso específico aqui da MS, o grupo A está sofrendo um efeito menor, 6,28%, enquanto que o grupo B, 10,48%. Os consumidores B1, a classe residencial, estão sofrendo um efeito de 9,58%. Passando aqui ao maior detalhamento dos itens de custo, começando aqui pelos encargos setoriais, os itens que mais impactaram foram esses. Aqui está sendo feito o início do recolhimento da CDE Conta Scassez, com impacto de 2,16%. A CDE Uso impactou 0,53%. A CDE GD, também está iniciando o recolhimento agora, impacto de 0,69%. Lembrando que essa CDE GD é específica daquele grupo de consumidores classificados como GD2 e GD3, que solicitaram participação depois do dia 6 de janeiro de 2023. E, por fim, a CDE Eletrobras, com impacto negativo de 2,46%. Com relação aos custos de transporte, os itens que mais impactaram foram esses, especialmente rede básica e rede básica fronteira, 1,18%. E, para a compra de energia, os itens de maior impacto foram esses. Custo de energia das usinas cotistas aumentou 1,76% em função da descotização das usinas de Eletrobras. e Itaipu caiu 2,03%, em função da nova cota homologada para a usina. Passando adiante, nas revisões tarifárias são definidos os percentuais de perdas técnicas e não técnicas, já serão observados ao longo do ciclo, sendo que, para a EMS, está sendo homologado um percentual de 9,52%. Isso é um percentual informado pela SRD. Aqui é importante destacar um ponto, um pleito realizado pela distribuidora, que, no processo de definição desse percentual de perdas por parte da SRD, é considerada a energia injetada medida. Ao passo que, no âmbito da SGT, a reconstituição dessa energia total requerida para a concessionária é feita com base em dados faturados. E aí, em função do crescimento da mini-micro geração distribuída, está ocorrendo uma diferença grande entre dados medidos e faturados. E a EMS solicitou uma correção, uma adequação aqui para compensar esse efeito. O pleito que, por solicitação da relatoria e conforme a análise feita pela SGT, foi atendido. A contribuição para o efeito médio desse pleito foi de 0,32%. Passando adiante, com relação ao percentual de perdas técnicas, o percentual definido pelo primeiro ano do ciclo é de 5,81%. Aqui eu destaco também que a Energiza Mato Grosso do Sul solicitou uma adequação também relacionada ao percentual de perdas não técnicas, em função da diferença do mercado medido e faturado. Porém, esse pleito foi analisado pela SGT e a gente não tem segurança para acolhimento do pleito da concessionária. Então, a gente recomenda que não seja deferido o pleito da concessionária e que esse assunto seja tratado posteriormente no âmbito da tomada de subsídio número 28. Para o ano de 2027, o percentual regulatório de perdas, aqui, desculpa, o termo meta não está tecnicamente correto, é de 5,39%. Aqui, indico o efeito na parcela B, a gente começa aqui pelos itens que constam do PROET, os cinco primeiros aqui, começando pelo custo operacional. O custo operacional reconhecido nas tarifas da MS, ele está acima do limite máximo previsto no modelo, de forma que está sendo estabelecida uma trajetória de redução destes custos ao longo do ciclo, sendo que o primeiro passo de redução é o que explica esse efeito de menos 0,52% aqui indicado. Na sequência, a gente tem os itens relacionados à nova base de remuneração regulatória. No total, a variação total desses itens foi de 0,1% e aqui já está sendo abarcada um efeito de transferência de DIT realizadas da Eletro-Sul para a MS, coisa que não estava sendo considerada na fase de consulta pública. E, por fim, aqui o item que já é antecipado pelo Conselho de Consumidores, um item específico de ajuste relacionado ao sistema de compensação de energia elétrica. O item que foi decidido pela diretoria colegiada no âmbito da revisão tarifária periódica da Enel Hill. Então, aqui, só explicando um pouco mais esse item, com o crescimento do mercado de compensação de mini e micro geração distribuída, no último ano, o mercado de referência da distribuidora não está abarcando todo o efeito de redução desse montante de mini e micro geração distribuída e, de forma que, caso não houvesse essa compensação, a distribuidora provavelmente não conseguiria recuperar toda a receita de parcela B que está sendo calculada nessa revisão tarifária. Então, por isso, é esse efeito aqui de 1,61%. Passando para o fator X, os componentes do fator X estão aqui indicados, 0,425, 1,389 e menos 3,53. Informação importante aqui é que os dois itens que são permanentes ao longo do ciclo, que vão ser observados ao longo dos processos posteriores, e eles estão sendo fixados em 1,81%, de forma que a parcela B tende a subir no índice inferior à inflação, equivalente a menos 1,81%. Passando aos componentes financeiros, que nessa tabela lista todos os componentes, eu destaco aqui apenas alguns. Esses que aqui indico são itens que sofreram aumento em relação à consulta pública, estão associados, esse aumento associado à variação de mercado. Na consulta pública, o mercado era estimado de menos 1,1%, ao passo que na versão final, muito associada ao crescimento da GD, o mercado realizado foi de menos 3,7%, aproximadamente. Na sequência, eu destaco itens herdados do processo tarifário de 2022, a gente considerou itens de mitigação daquele processo que agora estão sendo revertidos, com efeito de 3,41%. E, por fim, itens de modicidade aqui considerados, com efeito de menos 5,87%. Esse gráfico aqui já foi apresentado pelo Conselho, destaco aqui a participação da distribuição, com 40%. Então, é um número mais alto do que o normalmente observado por outros concessionários. Esse gráfico mostra aqui a diferença de efeito em relação àquele considerado na fase de consulta pública, que era de 8,97% e agora 9,28%. Por que dessa diferença? Na fase de consulta pública, como eu já disse, não havia sido considerada a CDE-GD, com efeito de 0,69%. Aqui, nos encargos, tem uma diferença ali, mas ela é decorrente de uma reclassificação feita na SGT, do CDE-Eletrobras, que estava sendo considerado como financeiro, passamos a considerar como econômico, o que vai facilitar nosso cálculo no ano de 2024. Energia, houve o impacto ali da redução da tarefa de Itaipu, 2,5%, porém, houve também aquela acolhimento do play da concessionária com impacto de 0,32%. E, por fim, na parcela B, o principal efeito é aquele associado ao ajuste do sistema de compensação de energia elétrica, além do efeito de mercado, que também já expliquei em slide anterior. Passando aos indicadores de qualidade, a gente tem que, esse é o histórico do indicador DEC, da distribuidora, ela, com exceção do ano de 2015, sempre atendeu os limites estabelecidos pela ANEL, e, para os anos subsequentes, está sendo proposta uma trajetória de redução, que inicia em 2024 com 10,34, e, para o ano de 28, 8,54, valores próximos àqueles apresentados na fase de consulta pública, que é a parte inferior ali, o gráfico da parte inferior. Com relação ao indicador FEC, também aqui, novamente, tem o histórico do lado esquerdo e, do lado direito, o limite proposto. Novamente, o valor final aqui estabelecido é próximo daquele colocado em fase de consulta pública. Com isso, termino a apresentação. Muito obrigado. Obrigado, Leonardo, pela excelente apresentação. Queria agradecer, em nome do Leonardo, a toda a equipe da SGT, esses dias, doutor Fernando Zoraes, está se doado para a gente tentar entender profundamente o impacto que a AGD tem na tarifa do consumidor, não só na tarifa, no mercado. Nós vamos, acho que, ao longo deste ano e dos próximos anos, ainda voltar a esse assunto e discutir isso com bastante transparência e com a sociedade, mas é um impacto que ainda, acho que nós estamos começando a medir. ainda vai ter muita coisa para frente que a gente vai descobrir o impacto que a AGD tem causado na tarifa do consumidor cativo. Queria agradecer também a SRD, SRM e SFF, que contribuíram muito nesse processo de revisão da Energiza Mato Grosso do Sul. Tendo em vista a apresentação do Leonardo, eu vou fazer, me permita ali só uma parte do voto, da fundamentação, que fala sobre as contribuições feitas na audiência pública, na consulta pública de 61-2022, e aí passo direto para o dispositivo. A CP-61-2022 teve quatro contribuições no âmbito do item de revisão tarifária, sendo elas, Conselho de Consumidores da Área de Concessão do Energiza Mato Grosso, Conselho Mato Grosso, Energiza Mato Grosso, Consumidor Carlinhos Santa Casa e Associação Brasileira de Grandes Consumidores de Indústrias de Energia e de Consumidor Livre, Abrace. Já quanto à estrutura tarifária, foram recebidas contribuições do Conselho Mato Grosso do Sul e da Consumidora Silvana Lux Lima. O detalhamento das contribuições e análises da área TEC estão consolidadas na nota TEC 58-2023 da SGT-SFF-SRD-ANEL. Entretanto, importa destacar que a contribuição feita pelo Conselho Mato Grosso do Sul com relação à utilização de recurso destinado ao Conselho de Consumidor. O Conselho de Consumidor tem utilizado os recursos disponíveis para as suas ações. Contudo, durante a pandemia, as atividades planejadas no PAN não foram executadas por questões sanitárias. Pesquisas foram postergadas. Essas contratações, em específico e em outras, estão atrasadas em razão dos procedimentos internos morosos da distribuidora, que este Conselho deve respeitar, porém, prejudica o andamento dos trabalhos. A pesquisa de distribuição planejada para ser executada e paga em 2020 foi transferida para 2023, exatamente pela morosidade do processo de contratação da energia do Mato Grosso do Sul. Isso é a manifestação do Conselho como contribuição. em interação com as áreas técnicas, entendi pertinente o catamento da contribuição, tendo em vista situações excepcionais advindas da pandemia e da Covid-19, que prejudicou a atuação dos Conselhos de Consumidor, o que resulta na disponibilização ao Conselho do excedente apurado no período no valor de R$ 171.061,42. Quanto à contribuição da distribuidora, destaca a solicitação do Grupo Energizo, referente ao componente financeiro representado pelo crescimento do montante de energia compensado em megatiório nos últimos 12 meses, valorada a tarifa vigente nos componentes tarifários de compra de energia, transporte e parcela B. Em decorrência da decisão tomada pela diretoria e colegiado da ANEL, no âmbito do processo tarifário de revisão tarifário periódico de 2023 à ANEL-Rio, a contribuição foi aceita, de forma que foi considerada item econômico da parcela B intitulada Ajuste de Parcela B Associado ao SCEE, no valor de aproximadamente R$ 58,9 milhões. O ajuste de questão decorrente corresponde à questão pelo grande crescimento de unidades de consumidores com micro e mini geração distribuída, MMGE, do sistema de compensação de energia elétrica durante o período de referência. Ocorre que as unidades participantes do sistema de compensação instaladas em um período inferior a 12 meses não produziram pleno efeito na redução do mercado faturado, de forma que, no caso, caso não houvesse o ajuste indicado, não haveria uma adequação à recuperação da receita da parcela B prevista nesse período tarifário. Além disso, a Energiza Mato Grosso do Sul solicitou o tratamento das perdas regulatórias em função do forte crescimento de geração distribuída e seus efeitos no mercado de distribuição. Sobre este aspecto, a Energiza Mato Grosso do Sul solicitou a consideração de energia em medida ao invés de energia faturada no cálculo das perdas e que fosse aplicada à proposta discutida na tomada do subsídio 28 de 2022, conforme destaco a seguir. Aqui, a contribuição, já fiz um resumo, eu vou passar direto para a parte onde a gente decide. A contribuição foi parcialmente aceita. O pessoal atual de perda técnica é razão entre a perda técnica estimada por simulação e a energia injetada total injetada na rede de distribuição da concessionária, conforme disciplina o submódulo 7 do PRODIST. Na definição deste percentual feita por parte da SRD, toda a energia injetada medida na rede da concessionária é considerada, incluindo aquela associada às unidades consumidoras de micro e mini geração distribuída. Assim, no processo de reconstituição das perdas técnicas feita pela SGT, a partir do percentual informado por aquela superintendência, é adequado que a energia medida nas unidades de micro e mini geração distribuída seja considerada, sendo, de fato, necessária a correção entre a energia medida e faturada nesse processo. Com relação às perdas não técnicas, o percentual estimado é a partir de um procedimento metodológico comparativo entre as concessionárias, no qual já estão contemplados ajustes com vista à correção de diferenças entre o mercado medido e faturado. Estes ajustes estão adequados para a metodologia do sublimódio 2.6 e 2.6A do PRORET, discutida na CP29 de 2020, porém, poderiam ser perfeiturados diante de uma grande variação de mercado de micro e mini geração distribuída e seus impactos na base de dados de perdas. esse trabalho está aperfeiçoamento de dados e, consequentemente, de metodologia de perdas decorrente do impacto da geração distribuída já está em curso pela ANEL por meio da tomada de subsídio número 28 de 2022, ainda em fase de análise de contribuição. Deste modo, concordo com a análise da SGT de que é necessário que haja uma análise mais detalhada por parte da ANEL. Assim, considero mais adequado que o tema seja discutido com a sociedade e agente do setor com mais profundidade em consulta pública, momento em que poderá ser avaliado os demais impactos da geração distribuída no processo tarifário e nos possíveis aperfeiçoamentos metodológicos. O resto da minha fomentação foi muito bem explicada pelo Leonardo da SGT. Eu gostaria de ir direto para o dispositivo. Diante do expulso e do que consta do processo 48500006880 de 2022 e 48500007673 também de 2022, voto por aprovar o resultado da revisão tarifária e periódica da Energiza Mato Grosso do Sul distribuidora de energia SA de forma na forma da resolução homologatória anexa a fim de aprovar o resultado da quinta revisão periódica tarifária e periódica da Energiza Mato Grosso do Sul a vigorar a partir de 8 de abril de 2023 que conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 9,28% sendo 6,28% em médio para os consumidores conectados em atenção e 10,48% em média para os consumidores conectados em baixa tensão fixar as tarifas do uso do sistema de distribuição TUSH e a energia elétrica TE aplicáveis aos consumidores e aos usuários da concessionária aprovar o valor mensal de recursos da conta do desenvolvimento energético CDE a ser aprovado pela Câmara de Comercialização de Energia Eletro CCE e a Energia do Mato Grosso do Sul de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária definir o posto tarifário ponta intermediária e fora ponta fixar o componente T e do componente PD do fator X em 1,389% e 0,4525% respectivamente fixar os limites indicadores de continuidade DEC-FEC para o período de 2024 a 2028 a ser observado pela Energia do Mato Grosso do Sul e fixar os pensantuais regulatórios de peso de energia para o reajuste de 2024 a 2028 conforme tabela abaixo é o voto em discussão Eu só queria aproveitar para agradecer a contribuição da Rosa muito qualificada mas de fato como lembrou o diretor Tilly a gente tem esse olhar muito especial para os processos de revisão porque isso ocorre a cada cinco anos e o que gera eu acho que em mim e talvez nos diretores uma certa frustração o quanto que a gente não consegue atualizar as regras em tempo para os processos mas a gente também não pode se omitir e fechar os olhos para a realidade que mudou então assim acho que fica do nosso dever de casa essa questão de fazer o quanto antes esses ajustes nas regras para de fato comportar essas decisões que a gente entende que são as coerentes com a realidade dessas concessões e que precisam ser enxergar para os próximos cinco anos então assim eu coaduno talvez um pouco da sua frustração Rose mas entendo que a gente tem essa responsabilidade de trazer a melhor realidade para esse momento olhando para a frente porque no fundo a gente está amarrando essa concessionária nessas condições por cinco anos então só queria colocar isso Rose eu também quero fazer só uma observação acho que esse é um assunto que é da questão de pedras não técnicas foi muito discutido na reunião anterior especialmente na discussão da revisão da INEU Rio e foi um longo debate aqui nós chegamos realmente a conclusão indo nessa linha do que a Agnes coloca eu acho que tem que nós precisamos ter a atenção devida para para a consideração e especialmente essa relação medida faturada porque realmente traz um problema grave para a sustentabilidade das concessionárias de distribuição é o que a ANEL está é aquela discussão do submódulo 2.6 2.6 A que tivemos aqui não precisamos repetir aquilo que discutimos na reunião anterior mas realmente é algo que a ANEL está debruçada e as áreas técnicas especialmente a conduzida pela SGT está discutindo para que a gente possa aperfeiçoar esse processo então era essa observação e isso está no item 22 do voto do diretor Tilly que faz realmente essa referência de que esse processo precisa ser aperfeiçoado e nós fomos assim vamos dizer pegos de surpresa porque havia toda uma expectativa em relação a AGD o crescimento da micro e mini geração distribuída e essa expectativa foi frustrada porque o crescimento é muito maior do que aquele que nós esperávamos e especialmente depois da publicação da lei 14.300 em que foi estabelecido lá um prazo para quem entrasse e continuaria até 2045 com os descontos aliás o desconto pleno do uso da rede então isso realmente foi um algo que precisa ser considerado agora na reanálise na revisão do PRORET no que diz respeito a esse ponto de pernas não técnicas então acho que realmente é um assunto que hoje nós temos bom eu não gosto de falar que hoje nós temos porque eu sempre olho o dado de hoje mas o dado de hoje de ontem já não é mais o de hoje há uma aceleração crescente a última vez que eu falei sobre isso tem uma semana num evento que foi citado pelo diretor Sandoval quando nós participamos da agenda setorial que eu falei que era 19 gigawatts que já instalados de micro e mini geração eu já não sei mais se é 19 ou se subiu provavelmente tenha subido mas mais do que isso o 19 já é uma surpresa para nós porque evoluiu rapidamente mas pior do que isso nós temos esperando conexão esperando autorização para conexão nas distribuidoras a cerca de 35 gigawatts quer dizer é mais do que nós quase que vamos dobrar o número em relação àquilo que nós tínhamos anteriormente aliás mais do que isso é quase que três vezes o número que nós temos hoje se todos os 35 gigawatts entrarem então é realmente algo que precisa ser tratado continuo em discussão não havendo outras observações em votação eu voto com o relator eu voto com o relator eu também acompanho o voto do relator declaro que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu por aprovar o resultado da revisão tarifária periódica da Energia Exa Mato Grosso do Sul distribuidora de energia S.A. na forma da resolução homologatória anexa a fim de aprovar o resultado da quinta revisão tarifária periódica da Energia Exa Mato Grosso do Sul vigorar a partir de 8 de abril de 2023 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 9,28% sendo de 6,28% em média para os consumidores conectados na alta tensão e de 10,48% em média para os consumidores conectados na baixa tensão e demais itens do dispositivo de voto solicito ao secretário Carlos Eduardo por favor que apregoe o próximo item da pauta item 3 processos 48.500 0,0 68.81 de 2022 e 48.500 0,0 82.50 também de 2022 assunto resultado da revisão tarifária periódica da Energia Exa Mato Grosso distribuidora de energia S.A. EMT a vigorar a partir de 8 de abril de 2023 e definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora o DEC e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora o FEC para o período de 2024 a 2028 após análise das contribuições recebidas na consulta pública número 62 de 2022 diretor relator Ricardo Tille informo que há pedidos de sustentação oral para este item o contrato de concessão de distribuição número 3 de 97 que regula a exploração de serviço público de distribuição de energia elétrica na área de concessão de energia do Mato Grosso distribuidor de energia S.A. EMT estabelece a data de 8 de abril de 2023 para a realização da revisão tarifária periódica da concessionária as metodologias e procedimentos aplicados na revisão tarifária periódica das concessionárias de distribuição de energia elétrica estão dispostos no módulo 2 e 7 dos procedimentos de regulação tarifária pro-rétrica do que trata respectivamente o cálculo de revisão tarifária e estrutura tarifária em 13 de dezembro de 2022 a diretoria da ANEL decidiu instaurar a consulta pública número 62 de 2022 com o objetivo de discutir com a sociedade a proposta de revisão tarifária com o período de contribuição de 14 de dezembro de 2022 a 17 de fevereiro de 2023 com a realização de audiência pública em 9 de fevereiro de 2023 com o fechamento da CP número 62 de 2022 a SRD consolidou a apuração das perdas na distribuição e recomendou os valores finais dos limites de continuidade de DEC e FEC a superintendência de fiscalização econômica financeira da SFF por sua vez considerou os valores necessários para a composição da base de remuneração em 17 de março de 2023 em 30 de março de 2023 a Energiza Mato Grosso encaminhou um complemento às contribuições à CP62 de 2022 informando os valores relativos ao impacto financeiro da micro e mini geração distribuída ao equilíbrio econômico financeiro da distribuidora em 3 de abril de 2023 a SGT emitiu relatório de contribuição contribuições da consulta pública número 62 de 2022 a SGT mediante a nota técnica número 60 de 2023 de 3 de abril consolidou o resultado da revisão telefónica da periódica da Energiza Mato Grosso e o relatório a sustentação oral será realizada em conjunto no caso ambos dispõem de até 10 minutos a divisão do tempo de 10 minutos será realizada pelos senhores Edivaldo Belisario dos Santos e Carlos Alberto de Souza representantes do Conselho de Consumidores da Energiza Mato Grosso Consel Mato Grosso Bom dia a todos em nome do doutor quero agradecer a presença dele que esteve na audiência pública em Mato Grosso eu vou falar muito pouco porque eu sou muito objetivo porque eu quero até estranha a presença nossa aqui porque tudo que a gente apresenta não é levado em consideração e as desculpas são sempre as mesmas e outra coisa que eu quero deixar claro o nosso estado de Mato Grosso ele é um estado diferenciado dos demais no que diz respeito a esses cálculos que estão sendo apresentados notadamente no que diz respeito ao DECFEC por que eu digo isso? o estado de Mato Grosso é um estado eminentemente agropecuário a sua economia está concentrada a 80% no agronegócio por que eu reclamo? o tal do DECFEC esse DECFEC ele é muito desenhado de uma forma assim fantasiosa ele não apresenta a realidade por que eu digo? Mato Grosso o DECFEC do rural ele está junto com o urbano ou seja é um equilíbrio para tudo em contrapartida a queda da energia elétrica no rural é diariamente causando os prejuízos altíssimos as reposições não acontecem então isso não é levado em consideração e nós estamos vivendo uma crise hoje por tudo que já passou que não vou repetir que o coitado do consumidor ele paga tudo do setor elétrico o melhor empreendimento do mundo hoje que eu posso considerar é uma distribuidora de energia elétrica por que isso? as despesas os investimentos são feitos de uma forma que não são claras não são objetivas por exemplo foi feito um demonstrativo para nós do Conselho de Mato Grosso que a energia da Mato Grosso iria fazer um investimento até 2023 não sei o que de 700 milhões de reais na prática nós dotamos 100 milhões aplicados aonde? aí fica aquela discussão então a ANEL como algo fiscalizador ela tem que estar mais ativa nessa fiscalização porque não adianta só a gente estar nessas discussões trazendo propostas para cá e que não são consideradas e me desculpe se eu estiver enganado mas quem segura todo esse processo é o consumidor a ANEL quer queira ou não ela é uma mandatária do consumidor porque se não fosse este não haveria sentido nenhum tudo o que nós estamos falando aqui então eu rogo peço encarecidamente de que esses dados sejam mais concretos mais próximos da realidade não por aproximações porque o que nós estamos vendo aí essa situação toda eu acho que é isso eu vejo que é mais ou menos isso mas na realidade não me diz isso então nós temos que ver com muita eu peço estou representando Mato Grosso estou como presidente do conselho represento a classe rural então eu gostaria que vocês fizessem uma análise mais vamos dizer assim substancial nesse DECFEC porque a Energiza se nega a fazer esse tipo de coisa ela acha que ela concentra tudo num só então gera esse problema e esse reajuste aí ele vai penalizar mais ainda o residencial do estado de Mato Grosso que já está numa crise financeira sem tamanho e com esse reajuste do tamanho que está aí vai contribuir imensamente para uma inflação e nós vamos ficar sem limite daqui a seis ou oito meses eu só queria esclarecer muito obrigado o doutor Carlos vai apresentar mais um posicionamento técnico da área dele que ele representa o industrial muito obrigado a todos bom dia aos senhores diretores Daniel aos colegas aqui presentes me dirijo a palavra ao relator desta revisão tarifária da Energiza Mato Grosso mas antes de eu adentrar o assunto eu gostaria que os diretores e todos os membros dos agentes do setor elétrico lê-se exatamente o que está escrito aqui na missão desta agência proporcionar condições favoráveis para que o mercado de energia elétrica se desenvolva com equilíbrio entre os agentes e os benefícios da sociedade doutor Ricardo se lembra muito bem e os colegas que lá estavam na audiência pública desenvolvida lá dentro da Federação das Indústrias do Estado Mato Grosso que eu sou um defensor das agências no Brasil do Estado brasileiro e cada vez que eu me lembro da Constituinte de 1988 eu me lembro de algumas vitórias da sociedade brasileira em relação a algumas conquistas e os senhores estão exatamente porque o legislador o Constituinte naquele momento percebeu que a sociedade ela necessitava de instrumentos que fosse vamos dizer assim um regulador verdadeiramente ou da justiça onde o símbolo da justiça que é a balança ela não pode pender só para um setor para um grupo de pessoas ou uma determinada etnia cor raça e assim por diante prezados diretores quando da audiência pública desta agência em 9 de fevereiro 2023 nas dependências da Federação das Indústrias do Estado do Mato Grosso fiz a seguinte introdução a energia elétrica constitui importante vetor de desenvolvimento para a sociedade o acesso a esse insumo passa obrigatoriamente no Estado de Mato Grosso pela conexão física à rede da Energiza MT que detém o monopólio dos ativos destinados à sua distribuição e fornecimento ao cliente final alguns parágrafos adiante afirmo a influência dos órgãos estaduais no que concerne a gestão da distribuidora de energia é usualmente limitada as bases para expansão da oferta e das redes de energia são definidas por procedimentos técnicos estabelecidos pela EPE empresa de pesquisa energética e ONS operador nacional do sistema no plano macro e pelas projeções internas e técnicas de gestão de recursos próprios das empresas no varejo prezados senhores os desafios do setor elétrico no Estado do Mato Grosso são gigantes tanto quanto seu território entre os mais importantes e relevantes destacam ações imediatas estudo do sistema elétrico no Mato Grosso atual avaliação específica em conjunto com a agência reguladora estadual do PDD plano decenal de distribuição elaborado pela Energiza EMT e aprovado pela ANEL dos anos 2018 até 2022 avaliação do plano decenal de expansão 2030 para Mato Grosso estudos conjuntos elétricos e respectivos indicadores de qualidade identificação identificação dos pontos críticos e análise das restrições de fornecimento de energia elétrica pela Energiza nas regiões de Mato Grosso modelagem e locação de cargas cargas elétricas no sistema elétrico de Mato Grosso caro diretor Ricardo elaboração de relatório técnicos levantamento do histórico de fiscalização efetuado pela ANEL e pela Agência Reguladora Estadual análise dos indicadores de qualidade e verificação de sua aderência com os resultados de fiscalização prezado tem mais uns alguns itens aqui que eu poderia citar mas faço essas observações com um único objetivo apresentar aos senhores nossas demandas à Agência Reguladora do Setor Elétrico mas também apresentar soluções para esses gigantes desafios afirmo aos senhores e às senhoras aqui presentes que a revisão tarifária deve ocorrer com regras normas procedimentos resoluções que venham dar clareza e confiança a todos os agentes do setor elétrico mas principalmente principalmente confiança dos consumidores ao agente regulador os procedimentos de regulação tarifária o PRORET aqui citado aqui defendido e aqui buscado uma justificativa tem caráter normativo e consolida a regulamentação acerca dos processos tarifários vou pular também mais algumas colocações aqui e vou direto para a finalização ajuste de perda de receita associado ao sistema de compensação de energia elétrica a famosa GD de 1,8% e aqui eu dou um parêntese eu estava olhando exatamente a apresentação da colega do Mato Grosso do Sul e o posicionamento do relator e desta nobre agência o Ricardo vai se lembrar o doutor Ricardo que lá na audiência a única solicitação senhores a única levantada pelo Consel foi que uma audiência pública era insuficiente para discutir um tema tão importante eu vou chegar às conclusões cara e as decisões já estavam tomadas logicamente tem um relator tem um procedimento essa é a justificativa mas quando se fala de um tema tão impactante no bolso da sociedade matogrossense nós temos que compreender e nós temos que ser justo e correto nós temos que discutir até a exaustão me desculpem ou acredito que meus colegas da concessionária estão equivocados quando eles colocam uma matéria de não regulamentada no PRORET não seguir os ritos de regulamentação na ANEL consulta pública base de cálculos e outros e consideramos a demanda deste agente do setor elétrico como um risco de mercado inerente a atividade empresarial onde o agente do setor elétrico atua que é a concessão de serviço público empresários senhores eu vou ter que voltar para a faculdade eu sou do setor de GD concluindo eu sou do setor de GD e a minha empresa é do ano de 2002 vários dos senhores não eram nem diretores vários colegas aqui presentes nem atuavam no setor elétrico eu me pergunto o seguinte se há 20 anos há 25 anos atrás concluindo eu deveria ter sido empresário eu deveria ter construído uma distribuidora eu cheguei a essa conclusão depois de quase 25 anos de fato quem chora mais mama mais então quer dizer eu gostaria muito muito mesmo de escutar a argumentação de alguns dos setores elétricos aqui nesta nesta casa mas eu acredito que é o seguinte vai ficar uma situação muito desagradável mas esta conta de 1.8 tirando todo o risco da atividade empresarial de um dos antes do setor elétrico dentro do estado do Mato Grosso não tem lógica eu agradeço fica aqui registrado vamos dizer assim a nossa nossa preocupação eu não vou dizer nem protesto mas a nossa preocupação preocupação com a Anel com o Anel com os senhores que foi como eu disse uma conquista da sociedade brasileira e não foi criada na cabeça de um dois parlamentares na Constituinte de 1988 a Constituinte da Cidadania muito obrigado e um ótimo dia a todos muito obrigado eu queria agradecer as duas sustentações do Conselho do Consumidor na pessoa do Edvaldo Belisario e do Carlos Roberto fazer alguns comentários antes de chamar a apresentação da Cecília da SGT primeiro falar sobre o DECFEC levantado pelo Conselheiro Edvaldo o DECFEC tem toda uma metodologia implantada essa metodologia passou por consulta pública passou por toda a análise da área técnica e ela é fiscalizada com bastante rigor pela agência então assim se tem alguma coisa que não está atendendo ao rural alguma coisa e ela está sempre evoluindo eu acho que isso podemos evoluir no contexto e como diz o Sandoval aqui no primeiro na abertura da audiência nós conseguimos este ano atender os índices de qualidade médio do Brasil pela primeira vez em 2022 quanto as falas do conselheiro Carlos Alberto eu tenho que dizer que aquele quadro que está atrás ali é muito caro para a gente os valores da agência de autonomia de compromisso com o interesse público de diálogo com a sociedade que nós participamos de audiência pública participamos no local e o principal um dos principais mas muito importante nesse momento é o chamado equilíbrio se não houver equilíbrio entre o justo pagamento tarifário do consumidor e a prestação de serviço da distribuidora acho que no resultado da revisão tarifária que ele está comprometido e nesse momento quando você olha o crescimento exponencial da geração distribuída como diz o doutor Elvila ainda tem um estoque de 35 gigas de pedido de parecer de acesso o crescimento de novembro de dezembro de janeiro em função do prazo final para 100% de desconto se a agência fechasse os olhos para isso certamente o equilíbrio a balança desequilibraria em favor da distribuidora então eu acho que esses pontos gostaria de comentar sobre as apresentações feitas pelo pelo conselheiro e por oportuno chamo a Cecília para fazer a apresentação técnica com os números e a metodologia aplicada na revisão tarifária Bom dia a todos senhores diretores e a todos aqui presentes meu nome é Cecília Magalhães Francisco eu sou especialista em regulação trabalho na SGT Anel e eu sou a técnica responsável pelo processo tarifário para a análise do processo tarifário da energia desculpe eu fazer aqui uma pedir para você parar por um segundo ou um pouco mais de um segundo eu vou pedir a manifestação do procurador Eduardo desculpa a minha eu acho que eu tropelei o procurador eu tive a impressão que tinha manifestado pelos três processos de revisão ele ainda não se manifestou então eu vou pedir desculpa aqui para a Cecília mas só para ouvir o procurador de certa forma também pode ser atribuído a culpa a mim porque eu acho que poderia realmente ter havido uma manifestação conjunta para os três itens então eu vou retificar aqui o meu erro procedimental então eu já vou me manifestar nesse processo e no próximo que vai ser chamado que é o item 1 porque eles são muito semelhantes a minha manifestação anterior no sentido que não houve também parecer tanto nesse caso quanto no item 1 houve pedido de parecer à procuradoria essencialmente porque não há uma questão jurídica a ser enfrentada então por isso a procuradoria não se manifesta conclusivamente eu quero fazer essa observação pedindo desculpa mais uma vez para a Cecília que tive que interromper mas é que nós temos um rito e esse rito precisa ser respeitado não só aqui na nossa reunião mas em todos os processos que a ANEL conduz o rito é muito importante então Cecília por favor se você puder recomeçar eu agradeço bom dia novamente nós vamos tratar aqui da revisão tarifária periódica da Energiza Mato Grosso que foi discutida no âmbito da consulta pública número 62 de 2022 antes de mais nada eu queria falar que eu queria agradecer dois colegas mais especificamente o Marcelo e o Carrasa que ajudaram muito nas discussões das contribuições dessa audiência pública nós tivemos oito contribuições mas teve uma especificamente que deu mais trabalho na análise e discussão que fora de perdas técnicas e não técnicas tinha uma que já havia sido discutida no âmbito da consulta pública da ENEL Rio que era de parcela B mas teve uma que gerou bastante polêmica que a gente discutiu bastante sem a ajuda dos dois não seria possível chegar aqui com uma conclusão e resultados mais pausíveis a revisão tarifária periódica da ENERGIS do Mato Grosso está conduzindo a um efeito médio de 8,81% para o consumidor esse efeito médio é resultado do reajuste 2,64% nos itens de parcela A menos 0,11% nos itens de parcela B e 1,21% nos itens nos componentes financeiros e a retirada dos componentes financeiros resulta em 5,06% bom mas o efeito médio ele não é igual para todos os consumidores os consumidores do grupo A estão sentindo um efeito 7,29% e o do grupo B de 9,45% sendo que o subgrupo B1 em 8,62% aqui o grupo B está subindo 9,45% ainda em razão da retirada dos descontos tarifários para o consumidor rural que ainda estão sentindo bastante tanto que a gente vê que o consumidor do subgrupo B1 está bem próximo do efeito médio do efeito médio total bom aprofundando um pouco mais os itens de parcela A nós temos os encargos setoriais que estão aumentando de 1,44% eles são resultados especificamente da conta escassez hídrica que é o empréstimo que foi feito pelo setor durante a covid que agora começou a ser pago com impacto de 3,51% a CDE eletrobras que a gente estava uma parte da cota a gente estava considerando a cota de 22 que não havia sido considerada no processo passado nós estávamos considerando como financeiro ela está durante a P aqui ela está entrando com impacto de menos 2,18% e a CDEGD que está que está entrando com impacto de 0,66% bom os itens de transporte basicamente são resultado do processo tarifário de transmissão de 22 com impacto de 0,85% e a compra de energia foram impactadas principalmente pelas cotas de CCGF em 1,54% aqui tem o impacto da saída das cotas da eletrobras e Itaipu com o novo custo do preço de Itaipu está reduzindo em 1,78% bom nos processos tarifários de revisão a gente estabelece os percentuais de perdas que vão ser atribuídos pelo próximo ciclo aqui eu quero falar um pouquinho sobre a contribuição da Energiza Mato Grosso a Energiza Mato Grosso em relação às perdas fez duas contribuições uma em relação à perda técnica e outra em relação à perda não técnica que a gente considerasse o efeito do mercado da GD que a gente não consegue enxergar no mercado faturado no mercado faturado que a gente utiliza na base da da Esparta para as perdas técnicas após uma longa discussão com a diretoria nós entendemos que como a perda técnica ela é o percentual de perda técnica ele é calculado em cima da energia injetada não considerar esse mercado da GD incluiria num erro de cálculo então a gente entendemos que deveria ser considerado aqui nesse processo tarifário essa diferença já em relação com o impacto de 0 38% já em relação às perdas não técnicas o que acontece é que a gente tem a perda não técnica ela é calculada com base numa metodologia comparativa com todas as empresas se uma análise mais profunda considerar esse valor poderia trazer prejuízo tanto para o consumidor como para as outras demais empresas porque além de tudo é um processo interativo o resultado de perda não técnica aqui vai ser considerado nos próximos processos de revisão tarifária que vão acontecer daqui a duas semanas então isso era um risco muito grande considerar esses valores sem uma discussão ampla então nós não consideramos as perdas não técnicas resultadas num percentual de 6,89% para 2023 sendo que a meta para o final do ciclo vai ser de 6,069% 6,09% em relação à parcela B a gente tem um resultado de uma queda de menos 0,11% os custos operacionais estão reduzindo em 0,55% resultado também de uma metodologia de comparação eu queria destacar que também houve pleito da Energiza em relação aos custos operacionais eles queriam que nós acrescentássemos esse mercado para início do cálculo dos custos operacionais mais uma vez era um risco muito grande a gente considerar sem uma consulta pública prévia sem uma discussão ampla com a sociedade então esse pleito foi negado em relação aos custos de anuidade remuneração de capital e depreciação eles são resultado da base de remuneração regulatória então reduzindo a anuidade 0,37% a remuneração de capital 0,60% e a depreciação menos 0,36% aqui é importante falar que durante todos os reajustes dos últimos cinco anos a parcela B foi atualizada pelo IGPM nos fatores X e em relação das condições econômicas provocadas pela pandemia da Covid-19 o IGPM subiu muito nos últimos anos e aqui na revisão tarifária o que a gente está fazendo? a gente está fazendo a parcela B para parâmetros compatíveis com os custos com a realidade da concessionária por isso a gente percebe uma redução nos itens de parcela B o outro item que a gente tem que destacar é o ajuste em relação a parcela B associado ao sistema de compensação que é aquele mercado que a gente não está enxergando que a gente não está conseguindo enxergar por meio da da energia faturada a diretoria no âmbito da da consulta pública da Enel Rio entendeu que existe uma perda sim para a concessionária especialmente de custos de parcela B a Energisa na sua contribuição ela pediu custos de parcela B custos de energia e encargos setoriais a Enel entendeu que só era justo o custo o pleito de parcela B então assim o pleito da Energisa não foi considerado por completo é importante deixar claro aqui bom além além da como a gente observou os custos operacionais eles estão baixando a gente observou que eles estavam muito acima estavam acima do que está na tarifa além da redução que a gente vai ver desses custos aqui na nesse processo tarifário há uma trajetória de redução dos custos pelos próximos cinco anos que é que essa trajetória ela é vista pelo pelo fator T calculado aqui em 1,76% então essa parcela B vai ser reduzida em 1,76% por conta dos custos operacionais pelos próximos cinco anos além disso a gente retorna ao consumidor os ganhos de produtividade que a Energisa pode ter que foi calculada aqui em 0,90% e nós temos também um componente incentivo à qualidade a Energisa atingindo essas metas de qualidade ela tem ganhos não atingindo ela tem esses valores retornam ao consumidor que aqui foi calculado em 1,33% sendo que esse último componente de qualidade ele é recalculado todo ano para a Energisa nos processos tarifários bom dentro dos componentes financeiros nós temos os efeitos de 1,21% eu vou destacar aqui os principais a CVA em processamento com uma queda de 1,42% o transporte com aumento de 1% e os encargos setoriais com uma redução de 1,67% tanto a CVA Energia quanto a CVA em cargos ela está reduzindo especialmente por conta das atuais condições hídricas que elas foram favoráveis nos últimos anos então não houve despacho térmica então a gente observa essas reduções aqui no processo tarifário além disso nós temos a reversão de financeiros de 22 financeiros que foram utilizados para compensar os efeitos da pandemia da COVID-19 nos últimos anos e agora eles retornam para os custos da distribuidora para a receita distribuidora então a gente tem a bandeira escassez hídricas com aumento de 3,61% e o bônus de Itaipu com aumento de 2,86% e a gente ainda tem um financeiro que vem contribuindo para a modicidade tarifária que é o crédito piscofins com uma redução de 4,41% bom analisando a composição da tarifa nós vemos que os custos de distribuição representam 38,7% os custos de energia 35% os encargos setoriais 18,7% e os de transporte 7,6% comparando comparando a o que foi proposto na audiência pública e o que nós estamos apresentando aqui a gente tem uma diferença em relação a consulta pública de 0,66% pela inclusão da CDEGD que foi deliberada agora no começo do ano e dos encargos setoriais a gente tem a inclusão da CDE Eletrobras que a gente estava considerando como financeiro no ano anterior bom em relação ao custo de energia nós temos a redução do preço de Itaipu que contribuiu em relação a audiência pública reduziu 1,96% já a parcela B houve um aumento de 1,80% em relação do sistema de compensação de energia dos componentes financeiros a gente destaca a CDE Eletrobras que estava sendo considerada como componente financeiro e aqui passa a ser considerada deixou de ser considerada como componente financeiro e a CVA energia com uma redução de 1,24% que na audiência pública nós utilizamos valores próximos valores que são previstos pela própria distribuidora que nós estamos trazendo os valores reais que foram fiscalizados com isso o efeito para o consumidor que na audiência pública proposta era de 9,36% passou para 8,81% bom em relação aos índices de qualidade nós vemos que por boa parte do período em alguns momentos a Energiza passou dos limites mas já nos últimos anos ela começou a conseguir reduzir sendo que para o próximo ciclo nós temos proposto de 17,79% com o final do ciclo de 15,07% para os índices de DEC já para os índices de FEC nós observamos que eles estão ao longo do ciclo sempre abaixo do limite proposto está proposto para o próximo ano o limite de 12,55% sendo que para o final do ciclo o limite de 8,80% obrigado a todos obrigado Cecília pela apresentação e aí eu queria fazer mais uma vez agradecimento a toda a equipe da SGT que nesses dias nós trabalhamos arduamente Davi não só Marcelo e Carrasco Leonardo Cecília Cláudio Francisco e meu gabinete também que interagiu diretamente com eles e com as distribuidoras e com os consumidores tentando compor esse equilíbrio tão desejado aqui na consulta pública tendo em vista a apresentação da Cecília e a fundamentação ser muito parecida com o processo anterior peço o Venne para ir direto ao dispositivo diante do expulso do que consta do processo 48,500 0,0,6,888 1 de 2022 e 48,500 8,250 de 2022 voto por aprovar o resultado da revisão tarifária periódica da Energiza Mato Grosso distribuidora de energia BSA-MT na forma de resolução homologatória anexa a fim de homologar o resultado da quinta revisão tarifária periódica da energia do Mato Grosso a vigorar a partir de 8 de abril de 2023 que conduz por um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 8,81% sendo de 7,29% em média para os consumidores conectados em alta tensão e 9,45% em média para os consumidores conectados em baixa tensão fixar as tarifas de uso de uso do sistema de distribuição TURG e as tarifas de energia elétrica TE aplicável aos consumidores e aos usuários da concessionária estabelecer o valor da receita anual referente à instalação de transmissão classificada como demais instalação de transmissão de uso exclusivo aprovar o valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento energético CDE a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCE a Energiza Mato Grosso de moda custear os descontos retirados da estrutura tarifária definir o posto tarifário ponta intermediário fora a ponta fixar os componentes T e P e D do fator X em 1,762% e 0,904% respectivamente fixar os limites para indicadores de continuidade DECFEC para o período de 24 a 28 a ser observado pela distribuidora fixar o referencial regulatório para perda de energia para o reajuste de 24 a 28 conforme o trabalho abaixo eu voto em discussão Bem, eu quero fazer só algumas observações aqui e também lógico que aproveitar aqui para parabenizar e cumprimentar as equipes técnicas da ANEL que trabalham que trabalham nos processos de revisão tarifária e eu primeiro eu gostei muito de ouvir a observação do Carlos Alberto quando leu a missão da ANEL eu acho que isso aí é muito importante nós temos sempre estamos sempre tendo cuidado com isso e esses quadros não estão aqui na sala à toa eles estão aí porque nós em cada decisão em cada deliberação nós estamos sempre observando a missão e os valores da ANEL e aonde nós queremos chegar que está na visão da agência e também quero agradecer ao Carlos Alberto pela referência que fez a importância da agência as agências reguladoras de um modo geral foi um avanço que o Brasil conseguiu e isso é muito importante para a atração de investimentos no nosso país e as agências reguladoras e aí eu falo particularmente da ANEL se nós olharmos a quantidade de investimentos que chegaram ao Brasil depois da criação da agência nacional de energia elétrica nós vamos ficar surpreendidos algumas vezes surpreendidos com a quantidade de investimentos que chegaram que ajudam muito o desenvolvimento do nosso país e também manifestar aqui uma preocupação porque eu sempre escuto e eu fico observando as sustentações orais e uma coisa que eu falo sempre eu procuro sempre falar sobre a missão da ANEL sobre os valores e sobre a onde nós qual é o caminho que nós estamos para chegar naquela visão e uma das coisas que aí eu quero concordar muito em grande parte daquilo que foi mencionado aqui pelo Edivaldo eu vi assim uma certa até emoção quando falando em defesa dos consumidores dizer que nós temos convicção de que o DECFEC ele consegue dimensionar aquilo que nós temos visto em termos de qualidade das distribuidoras mas pelo que disse o Edivaldo e de certa forma também Carlos Alberto eu acho que nós precisamos melhorar já melhoramos muito fazemos um esforço extraordinário para uma coisa que está lá nos valores que é transparência então se o conselho de consumidores ainda não percebeu claramente o que é o DEC o FEC como que ele é dimensionado é sinal de que a ANEL ainda não chegou no ponto certo para informar para os consumidores e aí eu concordo totalmente com o que foi dito porque eu já repeti já disse isso e repito e repeti várias vezes que o consumidor ele é o protagonista do setor elétrico todos tudo que nós fazemos aqui é para atender ao consumidor lógico que quando eu falo isso eu também não quero dizer que as empresas as concessionárias os agentes não tem que ter a remuneração adequada pelo serviço que prestam é claro que precisa disso mas o consumidor ele é quem é atendido pelo setor elétrico é tudo que nós fazemos é para atender o consumidor então a qualidade do serviço como é mostrado pelo menos nós tentamos mostrar pelo DEC-FEC é muito importante é claro que nós quando falamos aqui no início da reunião e o diretor Sandoval ressaltou e realmente é assim na média nós conseguimos atingir o melhor patamar em termos de DEC e de FEC na história do setor elétrico ou pelo menos na história da ANEL porque foi realmente tratado esse assunto com mais com mais atenção talvez mas a média não significa necessariamente que todos estão naquele patamar então alguns estão numa situação um pouco diferente eu acho que de certa forma isso foi mostrado não só nessa apresentação técnica mas também no anterior então esse valor de transparência para mim é um dos mais importantes que a gente tem nós precisamos como é o consumidor quem é o atendido quem é como eu gosto de dizer o protagonista no setor nós precisamos deixar mais claro para ele o que é que nós estamos fazendo aqui quais são essa sopa de letrinhas às vezes que o consumidor ele acaba não percebendo claramente quando a gente fala CDE escassez CDE eletrobras CDE GD quando nós falamos o próprio DEC FEC e tantos outros que não ficam muitas vezes claro para todos os consumidores e na minha visão precisa estar claro para todos os consumidores ele precisa saber o que ele está pagando e especialmente eu tenho aqui anotado que muitas vezes aquilo que está aquilo que nós fazemos quando falamos de reajustes revisões quando falamos de tarifas de modo geral nós estamos falando de muito daquilo que está lá na tarifa vem de lei vem daquilo que foi estabelecido pelo Congresso Nacional quando aprova uma lei então eu tenho aqui a relação de algumas das leis que desde 2009 até 2022 fizeram com que as tarifas fossem majoradas não vou falar aqui da lei 12.111 que estabeleceu o desconto na CCC a lei 14.146 que fala sobre a sobrecontratação de distribuidores no sistema isolado que foram interligadas mais recentemente a lei 14.203 que fala da tarifa social importantíssima tarifa social mas está nas tarifas a lei 14.146 que também fala sobre a CCC para o carvão a lei 14.120 que fala sobre subsídios na distribuição e transmissão aquele desconto que os geradores aquelas chamadas fontes incentivadas tem e já se repetiu isso aqui inúmeras vezes em relação a subsídios que já não são mais necessários como subsídios para as eólicas que hoje competem num grau bastante acentuado com as demais fontes a própria abeólica tem ouvido a própria abeólica falando sobre isso a lei 14.299 das cooperativas a lei 14.300 da GD que estabelece um desconto eu nem posso falar que é desconto porque a rigor a lei estabeleceu que quem entrou com GD até janeiro de 2023 tem 100% de desconto no uso da rede até 2045 então isso aí é tudo isso vai para a tarifa e muitas vezes é estabelecido não foi o que foi dito aqui então eu falo assim sobre aquilo que vocês colocaram na sustentação oral defendendo inclusive a agência e eu concordo que nós precisamos melhorar a nossa transparência que é um dos valores importantes da ANEL mas muitas vezes vindo até de quem aprova a lei culpando a ANEL por elevação de tarifas e na realidade ela é uma espécie de repassadora daquilo que está na lei a gente tem que cumprir e eu sempre acho assim quando eu vejo determinados movimentos eu fico com a impressão de que alguns querem mudar a missão da ANEL para retirar da missão a frase em equilíbrio entre os agentes e em benefício da sociedade então que sociedade é essa que nós estamos olhando nós tentamos olhar para a sociedade como um todo mas alguns defendem que essa a mudança de determinadas competências e aí voltando ao que disse o Carlos Alberto para retroagir para retroceder em relação a esse avanço que nós tivemos no Brasil em relação depois da criação das agências reguladoras porque alguns entendem que a sociedade que está na missão da ANEL não é a sociedade de um modo geral mas é a sociedade olhando para determinados segmentos e isso nós não podemos concordar então essa é a minha observação e eu faço aqui eu fui muito instigado estimulado ou me senti à vontade para falar sobre isso por conta das observações que fez o Edivaldo e o Carlos Alberto porque realmente é importante que a gente tenha essa aproximação com os conselhos de consumidores para que os consumidores não só o conselho de consumidores mas fazendo o papel que é do conselho de consumidores que todos todos eles tenham percepção exata daquilo que estão pagando afinal de contas quando nós pagamos uma fatura de energia elétrica nós estamos pagando por um serviço e nós precisamos saber que serviço que é esse com que qualidade que ele está sendo prestado para que a gente possa realmente pagar e sabendo que estamos pagando às vezes a gente fala consumidor que parece quando a gente está falando aqui do consumidor parece um ente abstrato não é abstrato todos nós que estamos sentados aqui somos consumidores e também pagamos as nossas contas as nossas faturas então o consumidor não é abstrato algumas vezes a gente fica com a impressão de falar o consumidor como se fosse alguma coisa que está fora do nosso alcance não consumidor somos todos nós então é algo absolutamente concreto então eu vou agradecer de novo Edivaldo e Carlos Alberto porque me me incentivaram de alguma forma a falar isso que eu estou falando aqui e nós vamos eu vou levar essa discussão para que a gente possa melhorar a forma como nós nos comunicamos com a sociedade porque é muito importante que todos fiquem tenham certeza de cada componente na tarifa e qual a qualidade que cada um dos consumidores está percebendo em relação ao serviço que é prestado o diretor eu realmente eu não faria qualquer consideração mas até aproveitando a abordagem que foi feita pelo diretor Elvio nessa contextualização em relação aos consumidores ao papel da agência e a manifestação penso eu e aí eu acredito que é importante levar isso em consideração que aquele quadro realmente ele não está ali à toa e ao mesmo tempo nós não temos uma duas ou três palavras nós temos várias palavras e não é possível pegar uma palavra como se fosse a única representação daquilo que é o objetivo da agência tem que ser interpretado de modo coletivo de modo conjugado e por que eu falo isso porque uma das palavras que está ali é justamente diálogo e como o diretor Ricardo colocou antes do início da leitura do voto nós fazemos consultas públicas isso é uma oportunidade de diálogo da agência reguladora com todos da sociedade inclusive com os conselhos de consumidores e nesse momento nós estamos aqui num processo de revisão tarifária para dar equilíbrio também é outra palavra que está ali naquele quadro e eu não me recordo de ter visto a participação dos conselhos de consumidores quando na relatoria da diretora Agnes nós fomos votar a CDE eu não me recordo de ter visto a participação de conselhos de consumidores quando nós votamos a regulamentação da lei 14.300 da AGD processos esses que efetivamente de algum modo acabam impactando aqui o processo de revisão tarifária por que eu falo isso? porque na realidade nesse momento nós estamos apenas com base em toda a metodologia que a agência tem fazendo com que seja proporcionado um equilíbrio econômico financeiro para a concessão e isso é de conhecimento todos os demais debates eles são públicos eles acontecem na agência ou em consulta pública com documentos disponibilizados de modo público e se eu fosse unicamente argumentar em aspecto daquela palavra do valor diálogo eu entenderia que o diálogo ele não está acontecendo porque o diálogo ele é bilateral o diálogo ele é da agência para a sociedade da agência para os conselhos de consumidores então nesse momento nós chegarmos aqui para termos que compreender que efetivamente de algum modo aquela palavra que está ali simplicidade ela não está sendo adequadamente traduzida naquilo que é o processo de revisão tarifária pode ser um argumento e exige aprimoramento para que nós possamos fazer com que todos os valores de participação da agência eles cada vez mais sejam inclusivos agora não é possível nessa oportunidade nós termos a chance de ouvir os conselhos de consumidores quando esse acaba sendo um único e importante momento em que os conselhos de consumidores estão aqui presentes nas revisões tarifárias que eu presidi audiência pública em todas eu tive a oportunidade de falar com aqueles participantes que representavam os conselhos de consumidores do quanto que eu avaliava que era importante não só ter a chance deles falarem na audiência pública como também de virem aqui para Brasília ou se fosse o caso fazer uma videoconferência com a minha equipe para estressar todas as possibilidades daquilo que seria levado em consideração em proveito dos consumidores fiz isso em relação a CPFL que é a revisão tarifária que nós vamos ter a oportunidade de apreciar daqui a pouco então eu não teria como nesse momento em que efetivamente eu já adianto que eu acompanho o voto do diretor Ricardo mas deixar de fazer uma consideração a respeito daquilo que está no nosso quadro em termos de missão de valor e de propósito da agência só queria fazer um complemento ao doutor Fernando doutor fazer justiça com a conselheira Rosa que no dia da aprovação da norma da GD ela esteve aqui e fez a defesa do consumidor mas aí eu vou um pouco além do que você diz aqui não só fazer essa representação do consumidor aqui no momento de aplicação da tarifa ou da discussão de regulamentação mas como diz bem o doutor Elv ali boa parte disso é discutido no poder legislativo ou no poder executivo quando vai através de mídia professora mas que é validado pelo poder legislativo o consumidor tem que atuar também junto aos representantes federais nas unidades da área de concessão no intuito de explicar eu acho que é explicar para os representantes do congressista o que impacta cada lei quando ele é aprovado um tipo de subsídio eu acho que esse ponto também eu gostaria de destacar complementar o doutor Fernando é também só fazendo justiça a Rose e demais conselheiros no caso da CDA a gente fez uma audiência pública e eles mandaram vários conselheiros mandaram os vídeos então foi bastante rico bastante rica a contribuição e eu acho que um outro ponto que foi trazido que eu acho que é interessante do diálogo não é só com os conselheiros mas também com as agências reguladoras estaduais convenhadas a ANEL e a gente tem visto isso muito quando a gente vai aos estados e conversa não só com os conselhos mas também com as agências reguladoras estaduais o quanto que quem está do lado de lá tem muito mais essa percepção de onde que o sapato aperta onde que estão os problemas e é assim que as coisas chegam para cá e a gente consegue processar ao longo dos processos que justamente eles se encerram agora mas assim é um período de preferência um período longo de debates de aperfeiçoamento é bom eu não quero me alongar aqui porque mas é só fazer aqui até em respeito aos conselhos de consumidores eu entendi o que disse o diretor Fernando porque muitas vezes a gente não não vê a mesma atuação aqui como foi feita pela Rose como foi feito pelo Edivaldo e pelo Carlos Alberto mas de fato a gente tem que aqui dar razão tanto a Agnes quanto ao diretor Ricardo diretora Agnes e diretor Ricardo em relação a participação na GD eu cobrei dos consumidores eu era o relator da GD e eu cobrei dos consumidores em reunião aqui na agência falando assim porque a GD foi em duas etapas na verdade não exatamente em duas etapas teve uma primeira sessão em que eu retirei depois de ouvir as sustentações orais e não é só para cumprir reto aqui aquilo que é trazido nas sustentações orais muitas vezes são consideradas inclusive na revisão do próprio voto que está em deliberação e foi assim no caso da GD porque eu trouxe numa primeira reunião tivemos 17 sustentações orais e ao ouvir as sustentações orais eu percebi que tinha algo ainda a ser melhorado então eu retirei o processo de pauta e voltei na sessão seguinte e nessa sessão entre uma nessa semana entre uma sessão e outra eu ouvi mais uma vez todos os interessados então estavam lá os agentes de geração de GD estavam as associações de consumidores e eu cobrei isso eu falei assim eu não vi a presença porque não havia mesmo a presença dos consumidores na primeira sessão em que foi que estava em deliberação o AGD e curiosamente a única defesa dos consumidores veio de um gerador na primeira sessão mas na segunda sessão ao contrário da primeira nós tivemos vários consumidores conselhos de consumidores a Rose inclusive estava presente e estava presente a Brace falando em nome dos grandes consumidores estava presente eu esqueci o nome daquela associação em que o ex-secretário executivo do Ministério Barata a Frente Nacional dos Consumidores que também esteve presente e vários outros que falaram em nome dos consumidores na segunda sessão então eu acho que é importante porque tem e também eu estou falando algo aqui quando eu falo a transparência e fazer com que o consumidor entenda tudo que vai na conta de energia também acho que não é fácil porque qualquer elevação de valores de tarifa ela sempre é vista com preocupação e nós também então infelizmente muitas vezes a gente não tem como fazer fazer diferente por conta de cumprir lei mas assim eu falo isso diretor Fernando só para fazer reconhecer aqui o trabalho da Rose que tem participado efetivamente aqui nas nossas reuniões para quando trata de assuntos que envolvem os consumidores mas de fato eu acho que precisa mais precisa mais mais do que isso então a participação inclusive nas audiências públicas especialmente nas audiências públicas quando o consumidor pode estar ali presente e falar abertamente o que pensa então eu acho que nas audiências públicas é importante que os consumidores estejam presentes é realidade teve duas reuniões públicas em relação a GD é que eu participei da primeira segunda eu estava em missão no exterior e na primeira exatamente isso teve todo um conjunto de associações e de integradores de GD e apenas o representante da Engie que falou de algum modo em defesa dos consumidores algo mais em votação eu voto com o relator eu também voto com o relator eu acompanho o voto do relator e declaro que a diretoria da ANEL decidiu por unanimidade aprovar o resultado da revisão tarifária periódica da Energiza Mato Grosso distribuidora de energia SA na forma da resolução homologatória anexa ao voto a fim de homologar o resultado da quinta revisão tarifária periódica da Energiza Mato Grosso a vigorar a partir de 8 de abril de 2023 que conduz a efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 8,81% sendo de 7,29% em média para os consumidores conectados na alta tensão e de 9,45% em média para os consumidores conectados na baixa tensão e demais itens constantes do dispositivo de voto solicito ao secretário Carlos Eduardo por favor que anuncie o próximo item da pauta item 1 processos 48.500.00.68.75 2022 dígito 24 e 48.500.00.83.69 2022 dígito 70 assunto resultado da revisão tarifária periódica da Companhia Paulista de Força e Luz CPFL Paulista a vigorar a partir de 8 de abril de 2023 e definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora o DEC e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora o FEC para o período de 2024 a 2028 após análise das contribuições recebidas na consulta pública número 56 de 2022 diretor relator Fernando Mosna informo que é um pedido de sustentação oral para este item obrigado Carlos Eduardo o contrato de concessão de distribuição número 14 de 97 que regula a exploração dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área de concessão da CPFL Paulista estabelece 8 de abril de 2023 como data da realização da revisão tarifária periódica da concessionária as metodologias aplicáveis às revisões tarifárias periódicas das concessionárias de distribuição de energia elétrica estão contidas nos módulos 2 e 7 dos procedimentos de regulação tarifária que tratam do cálculo da revisão tarifária e da estrutura tarifária em 10 de outubro de 2022 na sessão de sorteio público ordinário número 40 de 2022 o presente processo foi distribuído a minha relatoria em 13 de dezembro de 2022 a diretoria da ANEL decidiu instaurar consulta pública CP número 56 de 2022 com o objetivo de discutir com a sociedade a proposta de revisão tarifária com o período de contribuições de 14 de dezembro de 2022 a 17 de fevereiro de 2022 com realização de audiência pública em 26 de janeiro de 2023 com o fechamento da consulta pública número 56 de 2022 a SRD consolidou a apuração das perdas na distribuição e recomendou os valores finais dos limites para os indicadores de continuidade da EFEC em 16 de novembro de 2022 por meio do memorando número 172 de 2022 da SRM a SRM informou que a CPFL paulista possui contratos bilaterais de compra e venda de energia elétrica a serem considerados no processo tarifário em 15 de março de 2023 recebi os representantes da concessionária em reunião presencial para tratar de pleitos relacionados às perdas regulatórias e proposta de limite dos indicadores de continuidade da EFEC para o ciclo 2024 e 2028 no processo de RTP da CPFL paulista em 21 de março de 2023 por meio da carta número 75 RR CPFL paulista 2023 de mesma data a CPFL paulista apresentou o pleito complementar relativo às receitas irrecuperáveis em 24 de março de 2023 a superintendência de regulação de serviços de distribuição SRD enviou por meio do memorando número 79 de 2023 a apuração das perdas na distribuição da CPFL paulista consolidada pela nota técnica número 21 de 2023 da SRD em 27 de março de 2023 a superintendência de fiscalização econômica e financeira SFF enviou por meio do memorando número 57 de 2023 da SFF os valores solicitados para a composição da base de remuneração ainda em 27 de março de 2023 a distribuidora em resposta ao ofício circular número 6 de 2023 da SGT ANEL apresentou por meio da carta número 83 RR CPFL paulista 2023 o cálculo do componente de parcela B pela perda por ela estimada de redução deste componente em virtude do aumento da micro e mini geração distribuída a superintendência de regulação dos serviços de distribuição por meio da nota técnica número 22 SRD de 27 de março de 2023 apresentou proposta para a fixação dos limites para os indicadores da ECHFEC dos conjuntos de unidades consumidoras da CPFL paulista para o período de 2024 a 2028 em 28 de março de 2023 por meio da carta número 90 RR CPFL paulista 2023 a CPFL paulista apresentou estudo sobre o impacto em seu mercado devido aos efeitos da micro e mini geração distribuída em sua área de concessão e solicitou ajuste no mercado de referência exclusivamente para o cálculo de perdas técnicas e não técnicas em 30 de março de 2023 a proposta final da revisão tarifária foi encaminhada à CPFL paulista e ao seu conselho de consumidores no mesmo dia foi realizada reunião presencial com representantes do conselho de consumidores da CPFL paulista em reuniões realizadas na modalidade virtual nos dias 24 e 30 de março de 2023 minha assessoria recebeu os representantes da concessionária oportunidade em que fizeram suas considerações a respeito dos cálculos efetuados pelas áreas técnicas e apresentaram pleitos específicos em 31 de março de 2023 a SGT emitiu o relatório de contribuições da consulta pública número 56 de 2022 a SGT por meio da nota técnica número 57 de 2023 SGT ANEL de 31 de março de 2023 submeteu à diretoria colegiada a proposta de revisão da CPFL paulista relatado no que interessa passo a decidir a sustentação oral será realizada pelo senhor Wilson Davi representante do conselho de consumidores da companhia paulista de força luz CPFL paulista o senhor dispõe de até 10 minutos está ouvindo bom dia a todos senhores diretores diretora Agnes a distinta plateia e as pessoas que nos acompanham aí pelo youtube nós pode passar o próximo na verdade isso aí são as entidades que compõem o conselho de consumidores da CPFL paulista que são grandes entidades aí do estado de São Paulo a mais assim a mais humilde um pouco seria o consabes aí que indica a minha pessoa e a titular doutora Andréa mas compensação todos nós somos consumidores residenciais como vocês pontuaram aí e pouquíssimos de nós recebem subsídios ou tem acesso a tarifas aí mas né o doutor Mosna falou uma coisa muito correta porque durante a audiência pública nós fomos convidados viemos aqui e viemos aqui com uma missão eu vou me ater pouco aos slides porque eles vão ser muito parecidos com o da doutora Rose então eu gostaria mais assim da gente encaminhar isso de uma maneira mais séria nós tínhamos uma espécie de acordo com a CPFL para que a gente não bate que a ANEL não batesse tanto nos indicadores de DEC-FEC que no caso da distribuidora já estão no estado da arte e seria assim um investimento muito pesado diminuir aí meio ponto percentual em alguns conjuntos e a CPFL inclusive com a inauguração de subestações ela propôs uma relocação reposicionamento né ainda não tem esses termos técnicos o doutor Elvio tem razão quando fala que nós temos que atuar mais e inclusive no legislativo né doutor Elvio eu acho que a gente chega aqui vocês com leis já aprovadas e a gente não vai ficar né falar pô porque que a ANEL fez isso né mas não é assim nós agora eu entendi por que que essa questão da consideração do mercado aí além do estabelecido no PRORET não foi colocada antes do término do período das contribuições formais porque as correspondências tratativas foram praticamente na véspera aí senão a gente já teria feito as contribuições as colocações e teríamos já esse assunto posicionado dentro da análise das contribuições né nesse momento mas é realmente nós viemos aqui semana passada pode passar o próximo slide por favor isso aqui já são esses resultados aí já estão consolidados nós vimos que a questão da consideração da perda de mercado provocou um aumento aí de um mais ou menos meio por cento 0,6% eu não vou ficar me atendo aos slides porque eu acho que é legal a gente nos posicionarmos de uma maneira a doutora Rosa já foi muito feliz e estou muito parecido eu tive a sorte da doutora Rosa se apresentar antes de mim próximo por favor isso aí também igual ela apresentou são os indicadores do IGPM e do IPCA que mostram que o trabalhador com carteira assinada né ele teve um reajuste pelo IPCA muito menor do que da energia e fora outros itens isso aí já também já é matéria que nós discutimos na audiência pública próximo por favor aí são os resultados financeiros da empresa também ela teve um crescimento grande aí na questão de pessoal mas em compensação ela teve uma diminuição do lucro líquido né com relação aos anos anteriores uma receita menor também talvez pela própria GD a gente não sabe se milsar assim tanto esses fatores e a gente não sabe se esse gasto com pessoal foi contratação ou o encerramento de contrato né a gente nem tem como saber próximo por favor aí estão também as parcelas B o tanto do reajuste que foi que houve com a diminuição dos componentes de Itaipu da tarifa do dólar também com o aporte financeiro da privatização da Eletrobras e outros fatores aí que influíram e o aumento ali que nós pontuamos de 0,67 foi essa projeção que foi uma decisão da ANEL de de recompor de certa maneira as perdas futuras aí da CPFL nós do conselho respeitamos a decisão da ANEL porque a gente às vezes não consegue doutor Elvo acompanhar todo esse processo com a mesma celeridade agora nós estamos com um consultor muito bom e eu gostaria até que passasse para o próximo slide é isso aqui a base de remuneração da CPFL subiu muito como aconteceu com a Energiz e outras distribuidoras aí e apesar dessa queda de mercado que está sendo projetado o PDD que foi apresentado para a gente a semana passada mostrou que a empresa vai investir mais uns 7 milhões em redes aí então isso também pode ser para receber essa nova energia gerada pela geração distribuída porque esses milhões de solicitações de pareceres de acesso vão realmente sobrecarregar aí 35 mega giga 35 giga então realmente houve um aumento na base líquida e nós vamos ter mais ainda então uma coisa não é porque a ANEL vá ser conservadora na manutenção dos indicadores atuais de DECFEC que a empresa vai deixar de investir e nós tenhamos aí que pagar investimentos no próximo ciclo uma das sugestões que a gente daria mas agora acredito que não vai ser possível seria que essa verificação da perda de mercado se desse numa reposição tarifária extraordinária que a concessionária solicitasse de acordo com o módulo do PRORET então por favor pode continuar não vamos nos ater tanto assim então essas são as cotas da lei a privatização da Eletrobras todos esses componentes aí que inclusive a própria Rose já levantou a questão nossa aqui das regiões sul, sudeste centro-oeste nós pagamos 140 bilhões de dólares por Itaipu a gente espera que a gente receba algum tipo de compensação disso algum dia próximo por favor eu quero mostrar para vocês aqui nesses componentes financeiros que o conselho de consumidores reverteu para esse processo de revisão tarifária 597 mil reais que nós economizamos através de um bom planejamento e gastos prudentes nós estamos com pouco dinheiro para trabalhar agora para esse ano e esses gastos têm que ser cada vez mais prudentes porque a minha passagem trecho aéreo Campinas Brasília ontem e hoje é 6.129 reais para uma hora e 30 minutos de voo semana passada nós estivemos no hotel aqui as diárias estavam em torno de 1.400 reais o dia que eu saí do hotel na sexta-feira que eu voltei para Campinas a diária deles estava em 1.700 então assim vocês veem como a gente tem que planejar esses gastos não é uma atividade remunerada a gente acaba de certa maneira pondo dinheiro no bolso mas eu acho que é uma missão muito legal eu depois de 31 anos de CPFL entrei por concurso aposentei lá dentro eu tenho um grande apreço pela empresa e a gente vem aqui na NEL essas reuniões que o doutor Mosna gentilmente nos recebeu foi muito importante nós fomos orientados fomos esclarecidos semana passada também o pessoal da SRD doutor Mosna foi eles nos receberam fora da agenda depois que nós fizemos reunião com a Ana Lúcia e com o doutor Francisco então eu acredito que a gente nós estamos nesse caminho de melhorar a participação mesmo do conselho todos esses números aqui se a gente tivesse talvez atuado antes como vocês dizem a questão da GD a questão então tudo bem mas olha eu falo para o senhor nós estamos fazendo o possível as pessoas está próximo por favor então a conclusão seria isso aí as condições de reajuste pelo IGP-M foram mantidas mesmo com o claro descolamento que é legislação e a gente iria estar fazendo essa sugestão aí que seja mantido o PRO-RED mas como a própria diretora Agnes falou não é fácil deixar tudo assim tinindo a gente entende o papel do anel eu tenho vindo aqui há muitos anos eu sei o tanto que vocês trabalham infelizmente para nós não foi o caso aí da Energiza nem do Mato Grosso nem do Mato Grosso do Sul porque pelo que das informações iniciais o nosso reajuste não vai ser tão violento desculpa a palavra violento não é nem isso assim eu falo que é por bom eu queria desculpar alguma falha aí então essas seriam as sugestões que a gente daria a Anel e eu queria agradecer muito a maneira como a gente sempre foi recebido aqui com muita cordialidade competência e ética que são realmente as características fundamentais da Agência Nacional de Energia Elétrica muito obrigado bem agradeço a manifestação do doutor Wilson também agradeço a apresentação técnica feita pela especialista Ana Lúcia e solicito manifestação da Procuradoria a desculpe ela ainda vai fazer desculpa Ana desculpa desculpa mas como eu tenho tanta confiança na apresentação tenho certeza que será espetacular desculpa exatamente como o Procurador Eduardo já havia se manifestado eu pedi para a SGT fazer uma apresentação técnica que vai ser apresentada pelo especialista em regulação Ana Lúcia olá bom dia bom dia diretores bom dia diretora eu vou aqui fazer um resumo dos números que foram calculados após a CP56 para a revisão tarifária periódica da CPFL Paulista o efeito que a gente chegou aqui foi de 4,89% sendo ali a diferença entre A e B para os consumidores conectados em alta tensão 5,44% e para os consumidores conectados em baixa tensão em 4,60% esse efeito ele resulta da variação dos índices que compõem a tarifa no caso no caso da parcela somados deu 0,89% a distribuição 0,19% os componentes financeiros que foram apurados por próximos 12 meses agora em 2,28% e aqueles que são retirados da tarifa que vigoraram nos 12 meses anteriores 1,53% aqui eu estou detalhando um pouquinho a parcela com esse efeito de 0,89% e eu destaco aqui nos encargos setoriais a CDL e a trobras que já foi destacada pelos outros colegas em menos 2,86% a CDE escassez com 1,24% e os demais componentes da CDE o transporte com 2,18% principalmente em função da variação dos custos de rede básica e rede básica fronteira com 2,07% e no caso da compra de energia eu destaco Itaipu com efeito de menos 0,53% e a energia proveniente das usinas em regime de cotas com 0,41% com relação às perdas técnicas o valor apurado foi de 5,32% que contou com as informações da SRD e aqui eu tenho também a mesma observação que foi feita nos outros processos da apuração das perdas técnicas considerou a diferença entre a a energia medida e faturada da micro e mini geração distribuída ela contribuiu com efeito aqui no efeito médio de 0,07% com relação às perdas não técnicas a metodologia indicou 5,95% para iniciar o ciclo agora em 2023 sob o mercado faturado com a meta de 5,26% ao final do ciclo com relação a parcela B a gente a metodologia comparativa indicou uma queda nos custos operacionais de 0,33% a base de remuneração que influenciou anuidades remuneração e depreciação com 0,46% e aí as receitas irrecuperáveis e a ultrapassagem de demanda elas vieram a reduzir em cerca de 0,37% e aqui eu também destaco da mesma forma que os colegas anteriores fizeram o ajuste de parcela B feito em função do mercado de micro e mini geração distribuída do sistema de compensação de energia elétrica aqui para a CPFL paulista ele afetou efeito 0,43% o fator X que é calculado agora na revisão tarifária e definido para o próximo ciclo a gente tem o PD o T e o Q que são subtraídos do IGPM nos reajustes tarifários no caso da CPFL o PD ficou em 0,47% o T em 2,01% e o Q em menos 1,53% aí eu destaco aqui a soma do PD e T que vão ser acrescidos do Q no reajuste tarifário que tende a cair 2,48% é um percentual bom que vai ser deduzido do IGPM na atualização da parcela B com relação aos componentes financeiros eu destaco aqui a CVA em processamento que a gente comparou a cobertura versus os custos os itens que dependeram do mercado da variação de mercado com 5,82% dentre eles o saldo a compensar as neutralidades e a sobrecontratação de energia da empresa os financeiros que estão retornando para a tarifa em virtude de ter sido usados como itens de modicidade tarifária nos processos anteriores com 6,32% e aqui os índices do que foram acrescentados agora como item de modicidade que são a modicidade tarifária das resoluções 414 e 376 que foram apresentados pela empresa com menos 0,08% o crédito de Piscofins cerca de 1 bilhão menos 6,83% e a neutralidade do Piscofins já que ele foi colocado só em julho e a gente está avaliando 12 meses então resultou no financeiro negativo de 0,96% essa vai ser a composição das tarifas agora após a RTP o custo de energia é 38,2% o custo de distribuição 27,8% encargos setoriais 22,4% e o custo de transporte 11,6% eu fiz aqui uma comparação dos que foram o efeito que foi levado a consulta pública a 56% e o que a gente tem agora no final e eu destaco aqui encargos setoriais pela variação tanto da GD que foi introduzida só após a consulta pública como a consideração da CDE Eletrobras que na fase inicial ela havia sido considerada como componente financeiro e ela foi aqui realocada como componente econômico só para fins de verificação da SGT o custo de transporte permaneceu muito próximo a compra de energia principalmente de função da tarifa de Itaipu que caiu aqui o custo de distribuição também que avariou um pouco cerca de 60% pontos de 60% e aqui os financeiros eu destaquei que embora a gente tenha tirado a CDE Eletrobras aqui houve variação e atualização de alguns componentes então aí ficou próximo o efeito que foi levado a consulta pública era de 10,02 e agora a gente calculou 4,89% eu vou falar aqui dos índices de continuidade de qualidade que foram calculados pela SRD as barras indicam os valores apurados os tracejados indicam os limites que foram estabelecidos então vão começar em 2024 com 6,41 horas terminando em 2028 com 5,93 horas para a DEC e no caso do FEC da mesma forma os índices ficaram bem mais altos do que aquilo que a CPFL cumpriu os índices de FEC vai começar com 5,08 em 24 terminando 4,53 em 2028 era isso que eu tinha a trazer eu agradeço a oportunidade bom dia muito obrigado Ana Lúcia agradeço a exposição didática clara e agradeço também o trabalho da SGT da SFF da SRD em todo o processo da revisão tarifária indo um pouco além do que foi apresentado na apresentação técnica eu quero dar destaque a dois pontos para que também seja trazido ao conhecimento do colegiado então eu iria ali no ponto 70 no parágrafo 70 por favor trata do pleito relativo a contratos de conexão à transmissão CCT sem RAP no período de contribuições da consulta pública número 56 de 2022 a distribuidora apresentou o pleito solicitando o repasse tarifário em função de aditivos a contratos de conexão à transmissão CCT celebrados com a ISACETEP para aquisição de equipamentos para adequação do sistema de medição de faturamento em determinadas subestações para os quais após análise da superintendência de regulação dos serviços de transmissão SRT não foram estabelecidas receitas anuais permitidas RAP aqui apresenta o valor posicionado para dezembro de 2022 de cerca de 18 milhões de reais que é o pleito da CPFL na ocasião por meio da nota técnica número 99 de 2019 SRT a superintendência ressaltou que a regulamentação vigente à época da assinatura dos termos aditivos definia que o ressarcimento para tal serviço deveria ser cobrado por meio de encargo de conexão a ser tratado pelas partes e que a responsabilidade pela implementação era do usuário no caso a distribuidora que a seu critério poderia contratar ou não a própria concessionária conectada no caso a transmissora desse modo concluiu a SRT que os custos encorridos para as obras relacionadas à adequação de SMF são de responsabilidade da CPFL que deveria alocá-los dentre as atividades para eventual reconhecimento em revisão tarifária fecha aspas assim para esses casos concluiu a SRT abre aspas não há o que se falar de determinação da ANEL no âmbito desse processo de adequação dos respectivos aditivos nem de restituição da ISACETEP à CPFL de eventuais diferenças aos valores já cobrados nem tampouco definição de RAP para a ISACETEP que corresponda a reconhecimento tarifário à CPFL referente a encargo de conexão pago conforme solicita a distribuidora está destacado em negrito sinalizando que o entendimento da SRT é que não haveria previsão de RAP a distribuidora alega que iniciou a solicitação da RAP para tais termos aditivos em 2014 por meio da carta número 69 OR CPFL paulista 2014 e que como seu entendimento sempre foi de que tal despesa se referia a encargo de conexão passível de estabelecimento de RAP e consequente repasse as suas tarifas finais sempre contabilizou como despesa em contas de custo de transmissão parcela A e não em rubricas do grupo de contas serviços das contas contábeis de PMSO dessa forma a CPFL paulista solicita avaliação da forma de reconhecimento dessa despesa na atual RTP esse parágrafo é para deixar claro que a SRT já havia sinalizado que não seria remunerado por RAP e a CPFL paulista procedeu exatamente dessa forma dado que o entendimento consignado à época era de que para acesso nas demais instalações de transmissão a responsabilidade pela instalação dos equipamentos e pelo serviço de medição da concessionária de distribuição local entendo que tanto o custo de aquisição dos equipamentos em questão como seus custos de instalação deveriam estar contabilizados na base de remuneração regulatória BRR da concessionária e por ela teriam que ser remunerados nos termos do submódulo 2.3 do PRORED dessa forma não vislumbra a possibilidade do acolhimento ao pleito da concessionária uma vez que o submódulo 2.3 do PRORED já estabelece a forma usual de reconhecimento do custo desses ativos no processo de revisão tarifária da concessionária item 2.2 definição dos limites para os indicadores DEC e FEC e aqui eu faço uma referência ao que foi sinalizado agora pelo senhor Wilson que eu cumprimento pela sustentação oral representante do Conselho de Consumidores da CPFL Paulista que esse tópico ele vai explorar nos seguintes parágrafos uma série de interações que foram feitas entre o Conselho de Consumidores a própria CPFL sindicatos a SRD SGT todas as superintendências da agência seja por meio virtual presencial aqui em Brasília como foi referido eu acredito que conseguiu de alguma maneira entender qual era o pleito dos consumidores aqui na consulta pública número 56 de 2022 foram recebidas contribuições do Conselho de Consumidores da CPFL Paulista do Sindicato dos Trabalhadores Energéticos do Estado de São Paulo Sinergia CUT e da própria CPFL Paulista referentes aos limites de DEC e FEC por meio da nota técnica número 22 de 2023 da SRD a superintendência apresentou a análise dessas contribuições resumidas a seguir o Conselho de Consumidores apresentou contribuição acerca do processo de definição de limites para os conjuntos manifestando preocupação com relação aos investimentos necessários para a obtenção dos padrões regulatórios propostos pela ANEL na consulta pública número 56 de 2022 considerando o expressivo número de conjuntos elétricos que já possuem limites de DEC e FEC relativamente baixos na área de concessão da CPFL Paulista basicamente eu me recordo que o representante do Conselho de Consumidores havia dito que quer qualidade mas não a qualquer preço com relação a contribuição a SRD esclareceu que a ANEL compartilha da preocupação externada pelo Conselho de Consumidores estando inclusive refletida nas suas metodologias medidas que visam estimular a melhoria de eficiência na prestação do serviço observando o desempenho já alcançado anteriormente especialmente com relação àqueles conjuntos que já possuem limites reduzidos entretanto é prerrogativa da distribuidora estabelecer e executar investimentos na sua área de concessão e que a melhoria da continuidade do serviço não é o único fator que afeta os investimentos não obstante o Conselho de Consumidores não ter apresentado propostas de valores para limites de conjuntos tendo tão somente externado preocupações conceituais em relação ao nível de investimentos impactos tarifários decorrentes da definição de limites muito rígidos a área técnica reforça que a contribuição do Conselho está contemplada no processo de revisão e processamento uma vez que seus anseios são os mesmos já identificados pela ANEL e por isso objeto de discussões que estão ocorrendo no momento de maneira similar as contribuições do Sinergia CUT foram no sentido de que a ANEL avalia os impactos tarifários decorrentes de investimentos a serem realizados em virtude do estabelecimento da redução dos limites de DECFEC e de preocupações em relação à segurança dos trabalhadores por sua vez a CPFL apresentou o diagnóstico de que os limites de seus indicadores de continuidade se encontram em patamares extremamente reduzidos e muito inferiores ao consolidado das distribuidoras de grande porte da região sudeste sustenta desta forma que a companhia já atingiu posição de vanguarda na qualidade do serviço prestado e por isso não haveria necessidade da imposição de desafios extremos à empresa que poderia resultar em oneração tarifária sem correspondente aumento da satisfação do consumidor nesse contexto a companhia apresentou uma proposta de limite dos indicadores que considera mais adequada em função de uma análise particular de diversos conjuntos com especificidades para as quais foram solicitadas flexibilizações de limites de DECFEC A SRD ressaltou que a proposta apresentada foi bastante abrangente contemplando 155 dos 179 conjuntos existentes na área de concessão e que grande parte deles referem-se a conjuntos considerados pela empresa como possuidores de atipicidades não plenamente capturadas pela metodologia tais como grandes extensões de redes rurais elevado índice de vegetação condições climáticas adversas baixa densidade de carga bem como dificuldades de acesso A avaliação da possibilidade de flexibilização dos indicadores de continuidade está bastante detalhada na nota técnica da SRD com a qual concordo integralmente Em relação aos conjuntos que, segundo a concessionária possuem limites saturados para os indicadores DECFEC DEC menor do que 6 e FEC menor do que 4 A CPFL alega que operar redes mantendo os indicadores de continuidade abaixo dessas referências pode exigir um esforço traduzido em custo que iria de encontro ao conceito de investimento prudente Desta forma considerando que essa preocupação foi objeto de contribuição do Conselho de Consumidores da CUT Energia e da CPFL Paulista bem como é objeto de discussão com a sociedade por meio da tomada de subsídios número 22 de 2021 a SRD com o qual concordo considerou mais adequado nesse momento adotar cautela na definição de limites de DECFEC dos conjuntos que já possuem limites baixos e acatar a proposta da distribuidora para os 28 conjuntos classificados como tendo limites saturados Após a análise da manifestação da CPFL Paulista com a revisão dos limites e a reconfiguração nos conjuntos aplicadas os valores propostos para os limites de DECFEC da distribuidora são apresentados na tabela 8 da nota técnica da SRD ressalta-se que dos 179 conjuntos da distribuidora 128 tiveram algum tipo de flexibilização em relação ao resultado inicial da metodologia nas figuras a seguir são apresentados o histórico de apuração de DECFEC os limites globais propostos pela ANEL na consulta pública 56 de 22 a contra-proposta da distribuidora e os limites propostos na nota técnica da SRD e agregados ao presente voto após a análise das contribuições enviadas em relação aos limites globais propostos para os anos de 2024 a 2028 a redução anual é de 1,47% no DEC e de 2,16% no DEC essa figura ela mostra exatamente como é que foi aberta a consulta pública qual que é a conclusão e qual que foi a contra-proposta em relação a DECFEC nas figuras a seguir são apresentados histogramas dos limites 2023 vigentes e 2028 propostos dos conjuntos da CPFL paulista com base nesses histogramas percebe-se que a proposta para o período de 2024 a 2028 irá reduzir a distância entre os limites dos conjuntos levando a uma maior uniformização da continuidade prestada pela distribuidora aos seus consumidores histograma DECFEC por sua vez as próximas duas figuras apresentam uma comparação entre os limites propostos para a CPFL paulista e os limites de outras distribuidoras de grande porte da região sudeste observa-se que os limites de DECFEC da distribuidora estão aderentes à realidade da região situando-se entre os menores patamares do dispositivo a partir de tais argumentos considerando que consta dos processos número 48500 2800-6875-2022-2024-48500-8369-2022-70 voto por aprovar o resultado da revisão tarifária periódica da Companhia Paulista de Força e Luz CPFL Paulista na forma da resolução homologatória anexa a fim de a homologar o resultado da revisão tarifária periódica da CPFL Paulista a vigorar a partir de 8 de abril de 2023 e conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 4,89% sendo 5,44% em média para os consumidores conectados na alta tensão e 4,60% em média para os consumidores conectados na baixa tensão fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição TUSD e a energia elétrica até aplicáveis aos consumidores e aos usuários da concessionária estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como DIT aprovar o valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento energético a ser repassado pela CCE a CPFL de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária definir os postos tarifários ponta intermediária e fora ponta fixar os componentes T e PD do fator X em 2,005% e 0,472% respectivamente fixar os limites para os indicadores de continuidade da ECFEC para o período de 2024 a 2028 a serem observados pela CPFL paulista fixar o referencial regulatório para perdas de energia para os reajustes de 2023 a 2027 conforme tabela baixo fixar os valores das cotas mensais para os 12 meses subsequentes que devem ser recolhidas diretamente a MBPAR referente à recomposição dos recursos à conta de comercialização de energia elétrica de Itaipu nos termos do decreto número 10.665 de 2021 e da resolução homologatória número 2.969 de 2021 é o voto agora sim em discussão a matéria mas antes eu gostaria de cumprimentar mais uma vez a Ana Lúcia pela apresentação e também o representante do Conselho de Consumidores da CPFL e me permitam aqui citar o doutor Wilson Davi então em discussão a matéria eu queria fazer uma pergunta aqui ao diretor Fernando eu não entendi muito bem qual foi o tratamento dado a questão dos custos eu acho que na na DIT lá que é uma discussão que entre os custos que foram entre a CETEP e a CPFL é exatamente então que está no item 9 no sub-item na verdade 9 para que você tente em diante nós estamos a sua proposta é negar o reconhecimento desses custos e eu não entendi muito bem por que nós estamos negando porque eu entendi aqui que é porque ela contabilizou de forma equivocada talvez então eu queria entender porque os custos realmente existem então o que houve foi uma contabilização equivocada por parte da CPFL paulista é isso? na realidade são dois aspectos o primeiro é efetivamente esse ao tempo em que ela fez esse pleito em 2019 a SRT disse que não seria remunerado por RAP então ela colocou isso como algo que seria remunerado por RAP ela não agiu conforme o PRO-RET o item 2.3 do PRO-RET entende que isso aí deveria vir na BRR dela então como ela não contabilizou isso nós não temos como descumprir o PRO-RET e remunerar só que também tem um outro desdobramento efetivamente a obra foi feita do SMF do Medição 1 agora nós não temos como afirmar que o valor é exatamente aquele nós teremos até mesmo que eventualmente tem uma fiscalização talvez para verificar se o valor que está sendo apresentado atualizado posicionado para dezembro de 2022 efetivamente é de 18 milhões de reais então o meu entendimento é no aspecto de revisão tarifária periódica nós não temos como fazer com que esse valor seja quantificado nesse momento não impede que ela continue o debate tente ajustar e eventualmente solicite esse pleito futuramente mas nessa RTP eu não vejo como sob pena de descumprirmos o entendimento da SRT pretérito e consolidado desde 2019 e colidir frontalmente com o entendimento do PRORET até aí eu não tenho dúvida eu acho que realmente teve aí um erro da distribuidora mas nós estamos falando de algo que foi assinado em 2009 pelo que eu entendi da tabela 4 em 2011 ela efetivamente fez a instalação do TP do TC e então teve realmente um custo e nós não estamos reconhecendo algo que já está em discussão desde 2009 na agência e não foi orientada a empresa de que essa essa contabilização estava equivocada como é que é eu queria entender um pouco melhor porque nós estamos dizendo aqui o seguinte teve um custo a distribuidora ela fez uma instalação e eventualmente só que o contrato foi assinado em 2009 e nós estamos em 2023 discutindo uma revisão tarifária a gente está falando aí de algumas décadas duas décadas aliás menos de duas mas um bom tempo é uma década e pouco faz tempo faz tempo então nós ainda ainda assim mesmo reconhecendo que ela teve um custo e que deveria ser remunerada por isso nós não vamos remunerar porque ela fez uma uma contabilização que vamos chamar de equivocada para não classificar como erro e nós não não orientamos porque era desde quando que era conhecido da ANEL que ela estava fazendo essa contabilização errada esse é o ponto que me parece não me parece muito razoável justo que ela tenha tido um custo teve um equívoco na contabilização e isso está acontecendo parece que eu já não sei mais de quando é que ela começou a fazer a contabilização dessa forma porque a assinatura do contrato é em 2009 depois em 2011 ela também fez uma substituição lá do TP eu acho que ela instalou eu não entendi muito bem parece que ela instalou em 2009 por conta do contrato e em 2011 teve uma substituição mas o fato é o seguinte teve um custo e esse custo nós não estamos remunerando por causa de um equívoco na contabilização é na realidade é um custo que tem neutralidade na tarifa então ela tem mais juízo o ponto é do meu convencimento é realmente tem neutralidade isso em algum momento teria que ter sido repassado ou terá que ser repassado que efetivamente houve a obra é indiscutível que efetivamente houve um aditivo que na realidade é o contrato da prestação de serviço entre a CPFL e a CETEP e foram feitos três aditivos o primeiro deles de maior robustez econômica é o de 2009 o décimo primeiro termo aditivo o ponto é quando a SRT foi instada a nossa superintendência a se manifestar quanto a isso em 2019 ela expressamente falou eu tomei o cuidado de colocar entre aspas que o serviço deveria ser cobrado por meio de encargo de conexão a ser tratado entre as partes e que não há que se falar de determinação da ANEL para adequação do aditivo nem de restituição da CETEP a CPFL de diferenças nem definição de RAP para a CETEP que corresponda a reconhecimento tarifário a CPFL qual que é a conclusão ela fez a obra ela efetivamente deveria ter sido remunerada e a SRT disse que não seria por RAP para fins de neutralidade no caso qual que seria o entendimento de acordo com o PRORET isso aí deveria ter sido colocado na BRR e se estivesse na BRR passaria por uma análise da SFF de eventual glosa de determinada quantificação do quanto que efetivamente você poderia fazer com que aplicasse essa neutralidade como nós não temos isso nós não temos como simplesmente apresentar esses valores de valor atualizado posicionado para dezembro de 22 como algo a ser incorporado nessa revisão tarifária porque nós não teríamos como fazer a certificação de que o gasto efetivo foi de 18 milhões e que esse daí que era efetivamente o investimento que era necessário então necessariamente nós não temos como descumprir o PRORET porque não está na BRR e ainda precisaria de uma fiscalização para verificar se aquele quantitativo de valores efetivamente deveria ser aplicado na revisão tarifária para fins de naturalidade deixa eu adicionar aqui alguns comentários adicionais de fato esse é um custo que ele tem que estar alocado nos custos de conexão e acesso da distribuidora então isso deve estar deveria estar no CCT entre as duas empresas e a distribuidora remunera pelo que eu entendo ela está remunerando a transmissora a respeito disso mas isso não está reconhecido na tarifa dela e é o que ela hoje pleiteia e já tem tempo nós estamos falando de 2009 que foi quando isso entrou o primeiro quando isso aconteceu o aditivo 2011 foi implantado então nós tivemos de lá para cá vários movimentos tarifários e o que eu pergunto é que uma grande evolução que a gente teve aqui na NEO ao longo desses anos o grande esforço da SGT da SFF foi definir custos padrões no banco de preços da NEO então penso que é possível inferir com uma precisão razoável os custos regulatórios daquela instalação então se a gente aqui imagina que o custo é devido eventualmente o diretor Fernando cita que nós não temos a certeza qual é o custo preciso porque não foi fiscalizado considerando o lapso temporal já de bastante tempo eu acho que uma outra movimentação tarifária se esse custo foi para mais ele vai ser reduzido no processo de revisão então faz algum tempo que eu militei com esses conceitos então quero saber primeiro se eu estou correto na minha avaliação para poder evoluir na discussão tentando contribuir aqui então basicamente é um custo de conexão não deveria estar de fato na RAP mas deveria estar nos custos regulatórios da distribuidora são custos que eles têm neutralidade então nós somos obrigados a reconhecer esses custos e incluí-los na tarifa e considerando a dificuldade que foi trazida de não sabermos efetivamente o que foi implantado eu recorro ao banco de preço que nós temos na NEL que eventualmente poderia sanar com alguma com alguma com alguma qualidade a informação coloco isso diretor Fernando só para complementar o que o Sandoval disse eu vou além Sandoval acho que isso não devia ir para a base de BDGD da distribuidora não pelo tempo que está se for pagar isso em tarifa entrar se apurado e com uma certeza que seja pelo menos factível deveria ser feito como um componente financeiro tarifário para poder entrar neste ano na tarifa da distribuidora eu não vejo colocar isso na base da distribuidora para pagar no tempo de depreciação acho que já foi bastante onerada a distribuidora nesse período todo de não reconhecimento desse custo é bem lembrado ela teria um prejuízo deixa eu tentar dar um encaminhamento para a gente ver como é que essa questão porque em contexto que deve-se aplicar neutralidade não seria o caso de acrescentar um dispositivo ao final do voto no sentido de remeter essa questão para fiscalização da SFF com análise da SGT porque aí nós poderíamos ver se esses 18 milhões de reais atualizados são efetivamente os 18 milhões de reais que correspondem à neutralidade mas aquilo que eu entendi que eu achei interessante a proposta do diretor Sandoval falou assim nós reconhecemos o valor agora e vai para fiscalização e no reajuste tarifário na revisão na revisão tarifária a gente faz a redução é isso redução ou aumento dependendo de repente só para não ser também impreciso nós estamos aqui tanto com a SRT como a SGT e a SFF então alguém poderia só confirmar se o entendimento que nós estamos discutindo aqui é o correto Stavio Malu bom dia bom dia diretores bom a questão é a propriedade desse ativo sendo de propriedade da distribuidora aí ele teria que ser incluído na base de remuneração e o custo de instalação dele seria revisto na base não sendo sendo de propriedade da transmissora isso seria um custo operacional da distribuidora e que a gente precisa avaliar se estaria incluído no PMSL regulatório por exemplo acho que o encaminhamento que o diretor Mosa propôs ele atende porque a gente pode fazer essa avaliação do custo que foi incorrido e dar os direcionamentos tarifários necessários no próximo processo só complemento só um ponto de pedir esclarecimento Malu ele sendo propriedade distribuidora iria para a base ponto ele não sendo ele seria um contrato de conexão um CCT oneroso ele não é PMCO ele é parcela A dado o reconhecimento de que isso não é um encargo de conexão e esse é o ponto porque se isso fosse reconhecido como encargo de conexão aí ele teria neutralidade e receberia na tarifa o valor que ele tem que pagar para a CETEP mas a decisão anterior é que não é um encargo de conexão e aí por isso a controvérsia isso é um custo da distribuidora essa foi a decisão mas se é um custo da distribuidora voltando então não tem que discutir se é custo da distribuidora teria que para a tarifa como parcelar se tiver dentro do PMCO regulatório não, não, não é ativo de distribuição se é custo distribuidora na minha visão não tem que falar em PMCO desculpa se eu estiver entendendo errado diretor se o ativo estiver na propriedade da distribuidora é exatamente raciocínio que o senhor está fazendo mas sendo esse ativo da CETEP por exemplo o custo de instalação seria uma despesa que a distribuidora teria para pagar aquela instalação aproveitando também a Malu mas nós não sabemos se é ativo de um ou de outro o meu incômodo aqui é que nós estamos falando de um processo que tem 10, 14 anos e é um sinal muito ruim pelo menos da eficiência da agência a gente dá mais uma revisão não, jogar isso mais para frente para ser discutido ou seja alguém tem que uma hora dizer se é ou não é porque não pode a gente ficar com esse todo respeito com essa questão de gato e rato ela não trouxe então não doa então eu acho que é um sinal me manifesto dessa seguinte deixa eu trazer aqui um esclarecimento desculpe Fernando porque essa é uma preocupação importante e aí de novo essa questão de 2009 agora sim 14 anos eu fiquei na dúvida com o número mas é 14 anos ou aproximadamente 14 anos e ela vem fazendo isso desde pelo que eu entendi desde sempre contabilizando de forma equivocada nós não fizemos nada a fiscalização não verificou lá se ela estava contabilizando de forma equivocada e teria que mudar e nós não sabemos ainda se é um ativo da distribuidora ou um ativo da transmissora esse é o incômodo que eu tenho justamente quanto a isso olha como é que a questão não é tão simples e não se resume aqui ao âmbito da agência reguladora agora mesmo eu recebo uma mensagem de que representante da própria CPFL falou com minha assessoria de que há dúvida quanto a titularidade do ativo não é tão simples quanto a SRT ter dito que não seria encargo que não seria RAP e que deveria estar na BRR e a agência quedou-se inerte até hoje a própria distribuidora tem dúvida se efetivamente são ativos dela ou da transmissora e no caso se for da transmissora tem que dar o tratamento que a superintendente Maria Luisa falou agora exato agora se não for BRR não se for da transmissora não é RAP é encargo de conexão que entra no pagamento que a RAP é outra coisa mas do contrário é BRR aí é nosso o que está sendo dito é que nós temos um ativo que está no limbo é isso? desde 2014 e 2014 2011 2009 11 que quando efetivamente foi implantado tem um ativo que está no limbo que a gente não sabe com quem está me parece que isso é uma situação no mínimo constrangedora para a Anel eu acredito que para todos porque aqui eu acabo aqui de receber a mensagem também é bom saber que todo mundo acompanha que isso aqui está sendo construído não só por cinco diretores mas por todo mundo que é o diretor Jairo da CPFL Paulista ele diz diretor o ativo é da transmissora nós contratamos eles como prestação de serviços e pelo entendimento da SRT é um encargo de conexão por isso está na parcelada ou seja mais do que nunca é necessário ter uma fiscalização eu aí sugeri só abrir um processo de fiscalização para definir isso com mais clareza é aqui está está falado aqui que tem uma posição da área técnica dizendo que não é encargo de conexão e é assim claro não dá não dá para saber se não sei dizer se essa essa decisão já foi esclarecida ou seja a empresa disse que não a área técnica disse que não era eventualmente houve algum recurso e a área e a Anel decidiu que não é de fato e a gente realmente não deveria estar mais discutindo mas se não houve esse esclarecimento de forma terminativa o tema ressurge o que nos deixa um pouco mais confortáveis é que nós estamos falando de 18 milhões de reais que pode ser não tão significante para a distribuidora mas poderia ser 180 milhões de reais então essa é a dificuldade eu acho que nós precisaríamos ter uma solução para isso porque se nós mandarmos para a fiscalização para isso entrar na próxima revisão tarifária então ela fica com esse custo sem remuneração durante mais quantos anos então me parece que é incompreensível isso na minha percepção bem só mais uma coisa diretor Fernando que a gente até discutiu na prévia não há nenhuma discussão sobre prescrição desses recursos não eventualmente se isso demorasse 20 anos por exemplo a empresa em decisão final terminativa da Anel se concluísse que ela teria razão eu teria que pagar todos esses 20 anos por exemplo então como nós falamos na prévia como eu estava encaminhando no sentido de ir na linha do PRORET entendendo que deveria estar na BRR eu não fiz qualquer análise em relação à prescrição mas tendo fiscalização isso também certamente vai ser avaliado se eventualmente o decurso de prazo é abrangido pela prescrição e trazendo aqui um esclarecimento para a diretora Agnes que nós falamos na prévia tem quatro outros casos parecidos com esse está ótimo então é importante então eu estou entendendo vou até pedir perdão pela pergunta que eu tinha entendido de outra forma na nossa prévia quando esse assunto veio também estudamos esse aí eu tinha a convicção de que nós resolveríamos o problema hoje aqui pague porque a distribuidora tem que ter neutralidade ela tem um custo e não está sendo remunerada por isso então esse é o ponto bem só para eventualmente levar aqui para encaminhamento da decisão diretor Fernando incluiu você chegou a incluir essa orientação para fiscalização essa determinação não no voto não tem esse acréscimo o meu ponto é que para tentar ter certeza a respeito da titularidade do ativo e qual que é o tratamento a ser dado incluiria um item J no dispositivo determinando que fosse encaminhado para fiscalização eu entendo que a CFF e a SGT para que avaliasse o pleito e desse o encaminhamento devido de que maneira que vai ser efetivamente aplicada neutralidade em relação a esse gasto que foi feito pela CPFL Bem, então em discussão a matéria desculpe em votação a matéria já discutimos bastante já discutimos bastante eu me sinto pouquíssima vontade para não reconhecer esse custo nessa revisão da distribuidora porque claro que fica preservado o direito dela com essa proposta que foi feita pelo diretor Fernando de inclusão no voto no dispositivo de um item a mais fica preservado o direito dela receber a gente resolve um problema econômico mas eventualmente não resolve um problema financeiro então essa é a grande dificuldade de novo o que nos deixa um pouco menos preocupados porque a gente está falando de 18 milhões de reais que pode parecer para quem está nos ouvindo quer dizer que 18 milhões de reais não é muito não, não é muito quando comparado com a receita da distribuidora mas de fato eu me sinto pouquíssima vontade em discutir esse assunto aqui porque realmente eu acho que nós deveríamos já ter resolvido isso inclusive identificado com quem está o ativo com quem é que tem em que base que tem que ser remunerado se é na BRR se é na RAP enfim eu acho que esse é um assunto que vou aqui revelar para todos os diretores e para a diretora Agnes eu me sinto constrangido com isso aqui está discutindo publicamente algo que já deveria ter sido resolvido então só para encaminhar aqui eu tinha iniciado a votação mas o diretor se manifestou e aí eu só pergunto antes de encaminhar a votação se temos alguma outra proposta de voto para que a gente possa colocar em votação ou eu abro aqui a votação nós estamos na revisão tarifária é aniversário da distribuidora deve ser agora então eu acho que seria prejuízo muito mais prejuízo para a distribuidora se por exemplo eu teria o direito de fazer isso mas diante da situação eu poderia pedir vistas para analisar esse caso mas isso teria um prejuízo maior para a distribuidora do que os 18 milhões que não vão ser reconhecidos nesse momento para ser reconhecido lá na frente então essa é a minha posição bem diretor primeiro eu reconheço a grande a grandiosidade dessa visão que temos aqui em alguns momentos nós temos que fazer isso às vezes o bom inimigo do ótimo e esse gesto ele mostra que a gente tem equilíbrio no sentido de achar as melhores soluções pode não ser a ótima então primeiro eu queria antes de abrir o voto aqui parabenizá-lo pela manifestação de grande grandeza aqui no nosso colegiado bem em votação a proposta de voto do eminente relator diretor Fernando Mosna é como um gano do constrangimento do Elvio eu também aprovo eu aprovo o voto eu acompanho o voto do relator eu também acompanho o voto do relator eu vou falar baixinho acompanho o voto do relator bem eu também até pelas próprias manifestações que fiz também não me sinto completamente confortável em passado 14 anos a agência não ter sido capaz de encerrar essa discussão mas considerando as palavras do diretor Elvio eu também acompanho a proposta de voto do eminente relator e proclamo que a diretoria da ANEL decidiu aprovar o resultado da revisão tarifária periódica da companhia paulista de força e luz CPFL paulista na forma da resolução homologatória anexa a fim de primeiro homologar o resultado da revisão tarifária periódica da CPFL paulista a vigorar a partir de 8 de abril de 2023 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 4,89% sendo de 5,44 em média para os consumidores conectados na alta tensão e de 4,60% em média para os consumidores conectados na baixa tensão também fixar as tarifas TUSD e TE tarifa de uso dos sistemas de distribuição e energia elétrica respectivamente estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como demais instalações de transmissão DIT de uso exclusivo aprovar o valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento energético CDE a ser repassado pela CCE a CPFL paulista de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária também definir os postos tarifário ponta intermediário e fora ponta fixar os componentes T e PD do fator X em 2,005% e 0,472% respectivamente fixar os limites para os indicadores de DEC e FEC para o período de 24 a 28 a serem observados pela CPFL paulista também fixar o referencial regulatório para perdas de energia para os reajustes de 2023 a 2027 conforme tabela constante no voto do eminente relator e por fim fixar os valores das cotas mensais para os 12 meses subsequentes que deverão ser recolhidas diretamente a empresa de participações em energia nuclear e binacional ENBPA referente a recomposição dos recursos a conta de comercialização de energia elétrica de Itaipu nos termos do decreto 10665 de 2021 e da resolução homologatória 2969 de 2021 e a fiscalização ah perfeito também determinar que as áreas SFF Sgt realizem a fiscalização a respeito dos aditivos 11 14 17 no contrato de prestação de serviço da CPFL paulista com a CETEP para fins de neutralidade perfeito então incluído a pular o prazo acho que importante também acho depois desses 14 anos acho que é importante fixar realmente um prazo daria 48 horas se me permitam bem pensando alto aqui claro que a proposição é do relator acredito que em torno de 90 120 dias parece algo que possa ser factível 120 ou 90 eu acredito que é melhor a gente ouvir a área até para não dar um prazo irrazoável e aí aquilo que já está demorando muito não vai cumprir um prazo que a diretoria está colocando a Malu se manifestou ali por 30 dias mas ela disse que 120 atende de acordo acho que ela não gostou das 48 horas tá bom então gente bem senhores diretores doutora Agnes nós estamos aqui agora às 12h10 nós temos alguns votos para o início da tarde e com muitas sustentações orais para o item 4 da pauta então se me permitam eu queria sugerir nós já avançamos o item 2, 3 e 1 faltariam o 7, o 6 o 4, o 14 e aí eu coloco aqui aos diretores se avançamos aqui com o item 7 pode ser verdade então vamos fazer o 14 e aí a gente reinicia a tarde a partir do item 7 e seguimos em diante tá então senhor secretário por favor apregoe o item 14 da pauta item 14 processo 48.500 0,0 34 56 2016 dígito 92 assunto pedido de reconsideração com pedido de efeito suspensivo interposto pelos municípios de Glória Jatobá e Delmiro Gouveia localizados respectivamente nos estados da Bahia Pernambuco e Alagoas em face do despacho número 3.477 de 2022 que negou provimento aos requerimentos administrativos protocolados pelos recorrentes com vistas ao desconto dos valores de compensação financeira pela utilização de recursos hídricos Cefu repassados ao município de Paulo Afonso no período de março de 2016 a janeiro de 2020 e deu outras providências diretor relator Fernando Mosna informa que há pedido de sustentação oral para este item obrigado Carlos Eduardo como esse voto ele já foi disponibilizado no bloco eu peço licença ao colegiado para dispensar a leitura do relatório a sustentação oral será realizada pelo senhor André Felipe Araújo Cox dos Santos representante do município de Glória à Bahia que o senhor dispõe de até 10 minutos para tanto ilustríssimos senhores diretores ilustre procurador federal junto ao anel secretário geral demais presentes fazendo aqui um breve histórico da demanda que aliás é uma demanda eminentemente jurídica por conta que o entendimento técnico da agência já foi fixado desde o ano de 2011 eu queria constatar aqui que inicialmente a anel instaurou um processo administrativo em 2009 que resultou na edição da resolução abologatória 1236 barra 2011 essa foi responsável para alterar os percentuais das áreas inundadas do reservatório único das usinas hidrelétricas de Paulo Afonso e de Apolônio Sales de maneira a contemplar os municípios de Glória Jatobá e Delmiro Gouveia com uma parcela expressivamente maior dos jovens da CEFUR a partir do mês de fevereiro de 2012 em contrapartida o município de Paulo Afonso teria uma redução nas suas parcelas também da CEFUR com isso foi judicializado esse processo administrativo de 2009 pelo município de Paulo Afonso que ingressou em Petro com um mandato de segurança aqui na Justiça Federal do Distrito Federal e que em fevereiro de 2016 foi proferida uma decisão judicial nesse mandato de segurança declarando a nulidade formal de alguns atos praticados no processo administrativo essa declaração de nulidade ela não alcançou o mérito em si da resolução abologatória 1236 e 2011 mas não somente alguns atos formais o resultado foi que a partir de março de 2016 os municípios de Glória Jatobá e Damiro Gouveia passaram a receber o valor menor da CEFUR como recebia no status quo anterior a resolução abologatória de 2011 a partir de março de 2016 que perdurou até janeiro de 2020 quando a própria ANEL em atitude proativa instaurou um novo processo administrativo em 2016 apenas para acionar os vícios formais que foram constatados pelo judiciário no processo anterior que resultou na resolução abologatória de 2646 de 2019 então considerando que em momento algum o judiciário deliberou sobre o mérito da resolução anterior 1236 de 2011 porquanto permanece intacto o entendimento administrativo da ANEL fixado desde o ano de 2011 o município entrou os municípios de Jatobá Glória e Damiro Gouveia entraram com requerimento administrativo pedindo o retroativo com base na resolução 2646 de 2019 que reproduziu os termos da resolução anterior então o pedido o requerimento administrativo feito pelos municípios ele foi inicialmente rejeitado pela ANEL por por um óbvio que eu gostaria de ler aqui que está bem claro nesse trecho da decisão que negou o requerimento peço venha aqui para ler o município de Paulo Afonso impetrou mandado de segurança pleiteando a declaração de nulidade da resolução homologatória de 2011 e do processo administrativo que a gerou tendo obtido em janeiro de 2016 acordam reconhecendo a nulidade do processo administrativo bem como da resolução homologatória 1236 de 2011 seria exatamente esse aí o ponto sensível da questão porque a ANEL partiu da premissa de que foi reconhecida a nulidade total do processo administrativo bem como da resolução ou seja do mérito do fundo de direito que estava posto na resolução e outro trecho fala que o peito administrativo não deve ser analisado em função dos efeitos declaratórios ou constitutivos da resolução homologatória de 2019 até porque como o próprio nome sugere resolução homologatória ela está homologando uma situação pré-existente um direito pré-existente e não constituindo um novo direito inclusive isso é uma manifestação da ANEL em outros processos que já teve então isso aí seria uma questão já ultrapassada o único óbvio que ficou seria em razão da judicialização da resolução homologatória do ano de 2011 que aí no final desse modo conferir efeitos retrativos da resolução de 2019 que possui os mesmos efeitos da resolução homologatória de 2011 declarada nula pelo judiciário significa descumprir comando judicial exarado no mandato de segurança uma vez que os efeitos da resolução homologatória 1236 de 2011 estariam suspensos até a decisão final então a partir dessa decisão o município ele entrou com um período de reconsideração porque como a ANEL ela utilizou do comando judicial no mandato de segurança para obstar o pleito do recebimento dos retrativos no mesmo mandato de segurança após a oposição de embargos de declaração pelo município de Glória o mesmo juízo ele deixou claro aqui no acórdão de embargos de declaração que o acórdão embargado ao declarar a nulidade de certos atos praticados em processo em curso na ANEL não foi claro quanto aos atos anteriores àqueles uma vez que reconheceu a nulidade do processo administrativo sem qualquer ressalva e aí ele destaca contradição verificada acolhimento dos embargos para esclarecer que a nulidade declarada não atinge todo o processo administrativo mas apenas os atos especificados no acórdão embargado e aí surge a questão de quais seriam esses atos que teriam sido declarados nulos pelo judiciário necessário revisitar aqui o acórdão de apelação também do mandato de segurança em que foi claro que apenas os atos estritamente formais atinentes à ampla defesa e contraditório de Paulo Afonso no processo administrativo lá de 2009 que tinham sido declarados nulos por exemplo no curso do processo administrativo de 2009 foram juntados documentos novos sem que o município de Paulo Afonso tivesse sido oportunizado se manifestar sobre eles questões relacionadas à publicação da pauta que considerou que seria insuficiente a publicação no endereço eletrônico da agência reguladora que teria de ter feito no diário oficial da União seriam esses pontos que tinham sido declarados nulos mas nunca foi declarado nulo o fundo de direito da resolução de 2011 que é um entendimento administrativo existe desde de tal data no voto do ilustríssimo diretor relator pelo não provimento do perito de reconsideração apresentou aqui nos pontos 35 e 36 que o perito das recorrentes não apresenta qualquer fato novo capaz de alterar o mérito da decisão colegiada recorrida e complementa que uma vez que os fatos apresentados já foram rebatidos no parecer da procuradoria número 299 barra 2022 mas tanto no voto desde a primeira decisão como no voto e nem mesmo no parecer da procuradoria 299 2002 ela foi expressa com relação a essa decisão que foi proferida o acordo nos embargos de declaração e que o próprio juízo ou seja o próprio no próprio processo que se está sendo utilizado para afirmar um descumprimento de ordem judicial o mesmo o mesmo tribunal o TRF1 se manifestou de que teriam sido apenas alguns atos e não a resolução em si então o acordo de declaração se apresentaria como fato novo o que eliminaria o óbice da ANEL que foi o óbice posto pela ANEL para não deferimento do requerimento administrativo dos municípios tendo em vista que tinha sido considerado que a resolução 2011 teria sido declarada nula e significava descumprimento do comando judicial exarado no mandato de segurança vejo que os efeitos da resolução abrogatória número 1236 barra 2011 estariam suspensos até a decisão final naquele processo judicial e aí como já falei antes até para poupar aqui o tempo vou me resumir aqui que o judiciário ele apenas esclareceu que na unidade não atingiria todo o processo administrativo por fim a própria ANEL e a série do mandato de segurança ela já corroborou que persegue o município o município havia se manifestado pela perda do objeto do mandato de segurança em virtude da nova resolução de 2019 que foi válida que entrou em vigência e aí a ANEL se manifestou corroborando concordou com o alegado que essa resolução ela substituiria a resolução anterior então assim não existe mais decisão final a ser proferida no mandato de segurança qualquer decisão vai ser inócua porque aquela resolução já foi substituída então a declaração de nulidade não teria alcançado o fundo de direito da resolução anterior porquanto que por esse motivo e considerando a natureza declaratória da resolução que homologou um fato e um direito pré-existente o município entende que deve receber a parcela retroativa do CEFU nos meses de março de 2016 a janeiro de 2020 por força da retroatividade da resolução 264-6 de 2019 essas são as razões eu agradeço a atenção e paciência eu vou retomar o voto a partir do item 2.3 do requerimento de devolução de valores pelos municípios de Glória de Atobá e Delmiro Gouveia alguns itens já foram até expostos ali na apresentação mas vale a pena seguir o encadeamento das ideias em setembro de 2021 os municípios de Glória de Atobá e Delmiro Gouveia apresentaram requerimento de desconto dos valores recebidos pelo município de Paulo Afonso referente ao H&A Paulo Afonso 4 no período de março de 2016 a janeiro de 2020 a fim de que os montantes recolhidos a título de compensação financeira sejam repassados de acordo com os percentuais definidos na resolução homologatória número 2646 2019 os municípios alegam que a resolução homologatória número 2646 2019 tem viés declaratório pois reconhece fato preexistente devendo portanto haver o pagamento retroativo dos valores não percebidos pelo município por meio da resolução homologatória número 1236 de 23 de novembro de 2011 os coeficientes de distribuição da compensação financeira considerando que os reservatórios de Paulo Afonso IV e Mochotó operam como um único reservatório foram redefinidos e publicados pela ANEL em decorrência do ato os municípios de Glória Delmiro Gouveia e Jatobá além dos municípios de Paricon e Petrolândia passaram a receber a partir de fevereiro de 2012 parcelas maiores a título de compensação financeira ao passo que o município de Paulo Afonso teve a sua cota reduzida e resignado o município de Paulo Afonso impetrou o mandário de segurança pleiteando a declaração de nulidade da resolução homologatória número 1236 de 2011 e do processo administrativo número 48500 11 23 2009 08 tendo obtido em janeiro de 2016 acordam reconhecendo a nulidade do processo administrativo bem como da resolução homologatória número 1236 assim a fim de dar efetividade ao comando exarado no referido mandário de segurança a ANEL com respaldo na nota 57 2019 emitida pela procuradoria federal instaurou o processo administrativo número 48500 00 3456 2016 92 e ao final editou a resolução homologatória número 2646 o efeito prático foi o restabelecimento dos coeficientes definidos na resolução homologatória número 1236 de 2011 a partir de fevereiro de 2020 nesse contexto os municípios receberam repasse da compensação financeira nos moldes previstos na resolução homologatória número 1236 de 2011 até fevereiro de 2016 quando então foi determinada a suspensão de seus efeitos no âmbito das citadas ações judiciais com retorno em fevereiro de 2020 em razão da edição da resolução homologatória número 2646 de 2019 por essa razão os municípios pleiteiam o recebimento dos valores no período de março de 2016 a janeiro de 2020 dentro do qual os novos coeficientes estiveram suspensos por força de decisão judicial consultada a respeito dos aspectos jurídicos presentes nas alegações trazidas pelos municípios de glória delmiro golvês de atobá e do contexto de discussão no âmbito judicial a procuradoria federal junto ao anel parecer número 299 de 22 indicou que o pleito administrativo dos municípios de glória delmiro golvês de atobá não deve ser analisado em função dos efeitos declaratórios ou constitutivos da resolução homologatória número 2646 de 2019 mas sim em razão da judicialização da resolução homologatória número 1236 de 2011 a procuradoria ressaltou que o mandário de segurança que deu parcial provimento à apelação do município de Paulo Afonso ainda está produzindo efeitos porquanto os recursos manejados pela agência tanto pela agência quanto pelos municípios interessados não ostentam efeito suspensivo desse modo conferir efeitos retroativos à resolução homologatória número 2646 de 2019 que possui os mesmos efeitos da resolução homologatória número 1236 de 2011 declarada nula pelo judiciário significa descumprir comandos judiciais arado no mandário de segurança vez que os efeitos da resolução homologatória número 1236 de 2011 estão suspensos até a edição final com base no parecer da procuradoria que aponta a não retroatividade da resolução homologatória número 2646 de 2019 sob pena de descumprimento do comando judicial a diretoria colegiária da ANEL decidiu por meio do despacho número 3477 negar provimento aos requerimentos administrativos interpostos pelos municípios de Glória, Jatobá e Delmiro Gouveia inconformados os municípios de Glória, Jatobá e Delmiro Gouveia apresentaram pedido de reconsideração com um pedido de efeito suspensivo pleiteando a reconsideração da decisão para que a ANEL autorize o repasse retroativo dos valores da SEFUR referentes ao período entre março de 2016 e janeiro de 2020 de acordo com os percentuais definidos na resolução homologatória número 2646 de 2019 as recorrentes alegam que abre aspas a decisão de vedar o recebimento de valores retroativos esbarra frontalmente com a vedação enriquecimento ilícito previsto expressamente no artigo 884 do Código Civil fecha aspas e que o repasse retroativo dos valores diferentemente do que opinou a Procuradoria não configura descumprimento de comando judicial uma vez que abre aspas a decisão definitiva no mandato de segurança número 0013 320 2012 401 3.400 não declarou nulo todo o processo administrativo número 48500 0011 23 2009 08 incluindo a resolução homologatória 1236 2011 mas apenas alguns de seus atos fecha aspas por meio do despacho número 90 de 13 de janeiro de 2023 o diretor geral da ANEL negou o provimento ao pedido de efeito suspensivo interposto pelo município verifica-se que o pedido das recorrentes não apresenta qualquer fato novo capaz de alterar o mérito da decisão colegiada recorrida não observa indícios seja em relação ao mérito da questão ou a seus aspectos legais que possam indicar a reforma da decisão colegiada recorrida uma vez que os fatos apresentados já foram rebatidos no parecer número 299 de 2022 dessa forma compreendo que não há muito espaço para inovar na decisão recorrida e mantenho a linha argumentativa que embasou o voto condutor do requerimento administrativo em que a negativa do repasse retroativo dos valores da Cefur referentes ao período entre março de 2016 e janeiro de 2020 foi justificada pela interpretação de decisão judicial por parte da Procuradoria Federal Junta a Anel e que o acolhimento do pleito formulado pelos municípios significaria o descumprimento de decisão judicial por parte da agência por todo exposto entendo que o pleito das recorrentes não deve ser acolhido e encaminho o voto no sentido de negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pelos municípios de Glória Jatobá e Delmiro Gouveia em face do despacho número 3.477 de 2022 de 2022 do dispositivo diante do exposto do que consta dos autos do processo número 48500 003456 2016 92 voto por conhecer no mérito negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pelos municípios de Glória na Baía Jatobá em Pernambuco e Delmiro Gouveia Lagoas em face da decisão exarada por meio do despacho número 3.477 de 2022 Procuradoria Bom, agora eu já vou me manifestar sobre o voto do diretor Mora Não, mas eu gostaria de informar que realmente a Procuradoria se manifestou nesse processo com medo de se parecer 299 e foi no requerimento inicial e não sobre o recurso o pedido de reconsideração e realmente a Procuradoria mantém o entendimento do parecer 299 porque nós entendemos que para aplicar um novo coeficiente de distribuição a gente precisa de um ato o ato que existia era de 2011 e esse ato o ato sim foi declarado nulo pelo judiciário em razão de não haver um contraditório efetivo então, entendeu que houve um vício formal que esse vício formal contaminou a validade do ato de 2011 que estabelecia novos coeficientes de distribuição entre os municípios que foram alagados para a construção da usina então a gente não pode dar um efeito retroativo para esse ato de 2016 sem discutir esse ato de 2011 então eu preciso que esse ato de 2011 tenha a validade reconhecida pelo judiciário para que eu possa dar um efeito a partir dali então o nosso entendimento é esse se eu der esse efeito retroativo que o município de gola está pedindo é como se eu estivesse descumprindo realmente a decisão do judiciário que disse que esse ato ele é inválido e a gente está discutindo realmente a gente entrou com um recurso só que até o momento a gente não tem nenhuma decisão que diga o contrário da decisão que foi proferida em segunda instância então a gente até concorda no mérito com o entendimento do município de glória que deveria que a nossa decisão de 2011 ela é rígida só que nós temos hoje um provimento judicial que diz o contrário e até o que o representante aqui do município disse que ele alegou em juízo que havia perda de objeto do mandato de segurança nós corroboramos mas isso não foi decidido não foi o judiciário ainda não reconheceu que houve essa perda de objeto essa falta de interesse de agir superveniente então se o judiciário reconhecer essa situação aí não tem nenhum problema a gente pode reconhecer a partir de 2011 para falar que realmente a decisão de 2016 substituiu em todos os seus efeitos a partir de 2011 aquela decisão aquela resolução homologatória que foi declarada inicialmente inválida pelo poder judiciário enquanto não houvesse uma decisão nesse sentido a gente não teria como aplicar esse entendimento que pode retroagir para 2011 eu acho que basicamente é isso que a gente tem a dizer bem a palavra é em discussão em discussão a matéria eu queria só fazer uma pergunta que eu entendi perfeitamente isso que o procurador colocou e o que está no voto do diretor Fernando é só uma dúvida que eu fiquei o que que em 2020 2019 na verdade teve uma resolução a 2646 que determinou o retorno à divisão anterior dos recursos da compensação financeira por que a resolução 2646 ela não não é vamos dizer assim ela não está não está indo contra a humanidade de segurança eliminar porque assim a anel tinha uma decisão ela entendeu realmente que era necessária uma redistribuição dos coeficientes e aí o município de Paulo Afonso que tinha sido prejudicado por essa decisão essa nova redistribuição ele entrou com um mandato de segurança olha eu não fui ouvido no processo não foi publicada a ata da reunião pública então essa decisão ela não poderia me atingir porque foi inválida eu não pude fazer o efetivo contraditório então assim como houve uma decisão de segunda instância dizendo olha a anel precisaria ter atendido esses requisitos a anel fez ela atendeu então ela fez uma nova decisão e nessa nova decisão ela observou todas as formalidades que o município de Paulo Afonso tinha dito que não tinham sido observadas na primeira decisão aí agora o que a gente está discutindo é justamente esse intervalo de 2011 até é 16 a 20 exatamente se realmente a gente para esse período também tem que reconhecer para o município de Glória o novo coeficiente é basicamente isso a discussão agora só do retroativo daqui para frente já foi normalizado porque a anel já proferiu uma nova decisão observando as formalidades que o judiciário havia dito que não tinham sido observadas ok entendi eu tenho uma dúvida nesse período da suspensão Paulo Afonso recebeu? sim Paulo Afonso recebeu e aí segundo que depois desse negócio vai retroagir aí vai pagar para os outros municípios também? ou Paulo Afonso que vai pagar? não é que vai ter que fazer um ajuste na compensação como é uma relação de trato continuado provavelmente vai se poder fazer uma glosa naquele valor para que isso exatamente bem feito esses esclarecimentos aqui eu queria antes de abrir aqui para a votação agradecer a sustentação oral por parte do doutor André Felipe Araújo Cox dos Santos representante do município de glória do estado da Bahia em votação antes de colocar não quero atrapalhar aqui mas só para fazer uma eu conheço bem esse assunto porque lá em 2009 eu era superintendente da área de concessões e autorizações de geração e foi trazido veja como é diferente o processo esse processo e o processo anterior quando nós recebemos o pedido do município de Jatobá ele reclamou dizendo assim olha eu não estou sendo beneficiado pela área tomada pelo reservatório de Paulo Afonso na verdade ela está no município se eu não me engano ela é afetada pelo reservatório de Apolônio Salles que é a antiga mochotona atual Apolônio Salles e ela deveria receber o entendimento dela porque os reservatórios de Apolônio Salles e de Paulo Afonso IV eles são o mesmo reservatório porque eles estão interligados por um canal nós fizemos uma investigação uma diligência fomos ao local verificamos consultamos a Chess enfim fizemos todo um trabalho e identificamos que ela tinha razão então ela como a Paulo Afonso IV é uma usina grande e ela tem o que ela recolhe de compensação financeira é bastante elevado então e só o município de Paulo Afonso IV a Paulo Afonso recebia então o que nós fizemos foi uma parte do que Paulo Afonso recebe deve ser transferido para Jatobá mas não só Jatobá porque os outros dois municípios e municípios Delmiro Gouveia e Glória também são afetados por Mochotó ou para Apolônio Salles então foi feita essa redivisão Paulo Afonso passou a receber menos foi para a justiça e foi dada a explicação que o procurador Eduardo já já fez então realmente aqui a gente até reconhece no mérito nós temos tecnicamente o reconhecimento mas tem esse esse ato que a gente não consegue resolver enquanto judiciário não se manifestar foi isso que eu entendi perfeito em votação a matéria o relator eu acompanho o voto do relator eu acompanho o voto do relator eu também acompanho a proposta de voto do relator da matéria proclamo que a diretoria da ANEL decidiu por unanimidade conhecer e no mérito negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pelos municípios de Glória Jatobá e Delmiro Gouveia em face a decisão exarada por meio do despacho 3477 de 2022 senhores diretores como dito anteriormente nós vamos encerrar o período da manhã da reunião pública e sugiro retornarmos às 14h30 se todos estão de acordo por favor declaro suspensa a reunião retornaremos às 14h30 bom almoço a todos e aí e aí e aí